Eu gostava de ser estúpido, porque o estúpido não tem noção que é estúpido e não tem noção que por paralelo as outras pessoas não são estúpidas. E que, portanto, à partida, no espectro de valores do universo, quem está errado é, ou mais errado, eu não acredito em certos errados puros, é o estúpido. E gostava de ser estúpido, para não ter noção do que é ser estúpido e de que eu sou estúpido. Não gostavas de ser estúpido, Roberto? Eu tenho praticado a estupidez com alguma assiduidade. Eu acho que há aqui um paradoxo do conhecimento que é um bocadinho azedo. Buscas o conhecimento, seja ele de que forma for, seja ele de que área for. O paradoxo do conhecimento é que quanto mais sabes, mais sabes que não sabes. A esfera daquilo que alcanças põe-te em contacto com outros mundos e, por vezes, contesta aquilo que tu, aparentemente, descobriste, ou aquilo que conheces. Estás sempre a pôr em dúvida. E isso aproxima-te, de uma forma ou outra, do sofrimento. Ignorância é dita, seja por poetas ou escritores, é uma dádiva. Indo para o lado da comédia, há aquela ideia de que o comediante chega a um ponto, sobretudo os maiores comediantes, em que fica desencantado com o mundo. Se entendermos a comédia como um constante retirar de véus ou retirar de máscaras, chegas a um ponto em que descobres que o mundo é outra coisa. E é uma coisa triste, é uma coisa falsa. E o contacto com essa verdade pode transformar numa pessoa, seja depressiva ou, no limite, suicida. Não vale a pena viver neste mundo. É tudo uma fantasia. E, no fundo, isto é uma verdade mais ou menos eterna. O mundo é mais ou menos um teatro. Depois o que muda é a tua forma de lidar com esse teatro. O que entristece não é propriamente descobrir, para mim pelo menos, não é descobrir que o mundo é falso. Eu acho que o que me entristece no processo cómico e no processo de... Porque acaba por ser dois processos em paralelo, que é o processo da comédia e, para mim, o processo de ficar adulto e crescer e de compreender o mundo, é o perceber aquela noção dos adultos. As pessoas que sabem as coisas e como o mundo está organizado pelos adultos, não é uma cena. O mundo nem é organizado está muito menos por adultos. Eu acho que não existem adultos. Tipo, não há adultos mesmo. E isto é aquela frase feita do... Os adultos são crianças a fingir. Estás a ver? É que me custa mais. Ao cresceres, percebes que o adulto é uma ficção. À medida que sobres na hierarquia das idades, percebes que... Tu, quando eras novo, não percebias das cenas. Aos 20 anos também continuas a não perceber as cenas. Aos 30 também não. A vida continua a não fazer sentido. À exceção de duas ou três coisas a que podes agarrar. Seja o amor, a amizade. Esse tipo de coisas a que o homem sempre se agarrou. Fora isso, é tudo muito volátil. A não ser que enverdes pelo caminho saudável da estupidez. Onde há certezas em barda. Quando tu disseste há um bocado que praticas a estupidez de forma regular, não sei se estou a parafrasear. Sim, sim. Estavas-te a referir, por exemplo, nomeadamente ao ato da comédia e ao ato da discussão hipotética de temas como, por exemplo, gostavas de ser estúpido. Tipo, esse tipo de coisas. Sim, até porque hoje acho que houve aqui um ponto de viragem. No fundo, concordo e discordo daquela ideia quando há pouco estavas, antes da conversa, se o homem sempre foi assim ou não foi assim. Há duas formas de ver isto. Na essência, sempre fomos iguais. Contudo, há pequenas diferenças que nos levam a outros patamares. O que muda realmente é a nossa relação em relação às coisas. As coisas propriamente ditas não mudam. Ou seja, a relação com a morte sempre existiu. O que muda é as pequenas nuances. O homem primitivo, por exemplo, tinha uma relação em que a morte era um ritual de passagem. Atualmente, vemos a morte como a morada final, o fim. Não há mais nada para lá da morte, a não ser que sejas crente. Há um para lá da morte, a nossa relação com o amor. Há alguma fé, agora isto é só uma ideia, há alguma fé que não creia em nada depois da morte? Estavas a dizer isso e o meu cérebro disse, mas todas? Tipo, há de haver alguma... Há de haver alguma que... Diz que é tipo, estamos bem. Imagina, porque essa é a fé mais estúpida. Porque, Jeno, porque é que eu hei de acreditar em coisas para além daquilo que eu vejo na vida e de eles e em figuras... Tipo, entidades divinas e subdivinas se não há nada depois da morte, percebes? Tipo, eu só... Porque nesse cenário, essa religião, só existem dois planos paralelos que não se interceptam, que é, sendo uma religião há divindades e has tu humano que nasces vivos e morres. E só adoras as divindades e não tens qualquer tipo de contacto com elas sem ser... Enquanto estás vivido, depois morres. Percebes? Pronto. Foi só, assim, um peidinho mental. Aquilo que mudou, que é mesmo manifesto e é característico da nossa sociedade, é a nossa relação com a reputação. A nossa relação com a imagem. E aqui podíamos entrar por caminhos religiosos, os idólatras e os iconoclastas, que, no fundo, é a divisão mais perene do mundo. Há sempre aqueles apegados à imagem e depois há os iconoclastas que querem destruir a imagem. O comediante, durante muito tempo, foi um iconoclasta. Hoje, por força das situações e por força do mundo, há comediantes que se aproximam do idólatra. Idólatra, no sentido, agarra-me uma ideia, esta ideia é absoluta e não pode haver graçolas com esta ideia. O que não deixa ser curioso, se observarmos a tradição da comédia, que é sempre uma vertente iconoclasta, destruir ídolos, e aqui a destruição é sempre figurada, o comediante não destrói nada. Há um momento em que pode ficcionar a destruição, mas, no fundo, o comediante barromerista não tem poder nenhum. Nós só apontamos o ridículo, a falha, a lacuna, o erro. E isso aí, o que tu disseste, é realmente onde está a tensão. A falha e o ridículo, há poucos dias li, acho que foi o Eça de Queiroz, um livro pouco conhecido dele, que é As Notas Contemporâneas, várias crónicas dele, e há um ensaiozinho sobre o Riso. Ele vai buscar exemplos mais antigos. Do Eça de Queiroz? Sim, sim, sim. Epá, maravilhoso, tenho que encontrar isso. Ele vai buscar um autor que me diz muito, que é o Rabelais, e vai dizer aquilo que nós dizemos, mas à época, isto é uma época em que o Riso está a desaparecer, já não se ri como antigamente, e depois dá as comparações dele. O Rabelais, que é um autor francês, traça um retrato da sociedade portuguesa da época, estamos a pensar no final do século XIX, uma sociedade sisuda, que não se ri de si próprio, e o Riso é amarelo, um Riso é ficcionado. Os Maias são, lá está, só que há um retrato muito bom dessa sociedade, e efetivamente sim, é uma sociedade muito ridícula, pelo simples facto de não se saber ridicularizar. Eu acho que há uma tensão muito grande, em relação ao humor, devido a isso, porque o humor toca sempre neste lado do ridículo. Inevitavelmente, não é? Porque senão não se faz humor. Quando se pensa no humor e no Riso, o que é que é isto? E acho que foi o Eça de Queiroz que a frase dele é certeira. O humor ensina-nos a lidar com o ridículo. Eu acho que é a coisa mais certeira que se pode dizer em relação à comédia e ao humor. Só que estamos no século XXI e ninguém quer ser ridículo. Há um pavor enorme, sim. Há um pavor enorme em ser ridículo. Eu pessoalmente, mesmo sendo humorista e tentando pelo melhor ser o melhor tipo de humorista que a conseguir, eu tenho muito medo do meu próprio ridículo. E acho que isso é inerente a qualquer pessoa que faz humor, pratica humor ou escreve o humor. Que é, o expor-te ao teu próprio ridículo, pá, dói para caralho. Faz dói dói. E expor-se-te nos teus textos e nas atuações e exposições, etc. é das coisas mais complicadas. Imagina, uma das dificuldades, entre aspas, que eu tenho tido nos últimos tempos e que tenho sentido que os meus textos têm sofrido com isso é eu sinto que consigo ser pouco honesto em palco. Sabes? e sinto que as pessoas sentem isso. Vês isso como uma deficiência? É uma deficiência da minha parte, absolutamente. Sim, sim. Eu quando digo honesto, honesto em relação ao ridículo da minha existência. Porque eu acho que, lá está, eu parti do pressuposto que para haver comédia tem que haver ridículo. Para eu ridicularizar situações da minha existência tenho que ser honesto e tenho que ser honesto e expor o ridículo e tenho que sentir dificuldade nisto. E é esta a minha tese de mestrado sobre porque é que me tenho corrido mal as outras atuações. Como é que eu ia dizer? Não sei se este tema pode ser levado a stand-up. O comediante é uma personagem engraçada porque esteve sempre do lado, não digo do ridículo, mas pelo menos manobrava o ridículo. Tinha mais folga. O comediante, nos dias de hoje, é uma vítima do seu tempo e está, de alguma forma, sempre em pose. Ora, aquilo que o comediante de há uns séculos, de há uns anos, criticava era as pessoas em pose. São pessoas risíveis. Acho que foi numa conversa com o Miguel Neves que pegámos por aí, pegámos num livro de um filósofo, é mesmo o título, O Riso, do Berkson, onde ele tenta ir buscar a essência do riso e chega a esta ideia de que o que faz rir realmente são os atos mecânicos. Quando encontras algo mecânico no humano, há aí uma semente do riso. E eu concordo. Quando é exposto a várias situações e reage sempre da mesma maneira, alguma coisa está mal aí. E nós podemos ver isso, por exemplo, no Twitter. Quando alguém responde sempre da mesma maneira, independentemente, ganho no humorista, independentemente da piada que lhe aparece à frente, há qualquer coisa risível. Não sei se é solucionável, mas a comédia vai ter de se debater com isto. A sua relação com o ridículo, a sua relação com a pose, o que é certo. E aqui o certo é preciso não esquecer que é sempre mutável, é o sabor das modas. Acho que faz falta também fazer este exercício de olhar para trás, perceber que, na altura, as verdades absolutas deixaram-lhe o ser. E hoje, as verdades absolutas, mais ano, menos anos, mais década, menos década, vão deixar de o ser. E alguém fazer este exercício. Hoje estamos muito, e o que é estranho no Comediante, o Comediante foi sempre aquele que, de alguma forma, conseguia dar sempre o passo atrás, conseguia ganhar alguma distância em relação às coisas, não confundir com o filósofo. O passo que ele dá para trás não é um passo cauteloso, ao contrário do filósofo. O filósofo dá aquele passinho atrás, não posso distanciar muito se não posso estar a falar de outra coisa. O humorista aproxima-se mais do poeta. O salto que ele dá é um salto, um salto inérgico. Ele pode dar um salto para trás, de tal forma que a coisa fica desfocada, mas se a piada resultar, está fixe. A aceitação, sim. Essa noção do humorista está sempre em pose, eu acho que veio de uma certa... Ora bem, como é que eu vou frasear isto sem ser muito concluído? Imagina, porque é que o humorista procura fazer o humor e procura rir? Por aceitação interna e externa das suas falências e da falência e do ridículo do mundo e o seu. Pronto, aceitação. Estamos aí. O humorista procura aceitação porque no fundo o que procura é amor. Sim. E tem-se inclusive nos últimos anos, creio que, mais do que antes, criado uma ideia de que para um humorista ser um bom humorista tem que ser muito amado. Tem que estar mais do que ter graça a estar num estado de graça. Ok. E para estar num estado de graça tens que manter uma certa pose. Acho que é mais um reflexo direto disso, de uma assunção do próprio humorista a dizer, não, eu para conseguir aquilo que eu quero, que é amor, aceitação e ser universalmente apoiado e apreciado e etc. Tenho que manter esta pose. Foi um efeito secundário disso. Na minha opinião. Ya, ya. Concordo contigo. Se bem que... Só que isso é muito pouco saudável para o próprio humor. Quando estás em pose fica fodido fazeres uma cambalhota. Porque tu tens muitas vezes a fazer a cambalhota. Tens que perder essa postura, afastar-te do como é que tu fraseaste há bocado muito bem. dar um passo atrás mais distante da realidade para te conseguires afastar e analisá-la de forma adequada gerando o riso. Pronto. Quando estás em pose é fodido fazes isso, afastaste-te. O podcast tem uma cena que eu acho que está presente sobretudo nos humoristas com uma carreira longa. E normalmente são humoristas estou a pensar nos exemplos que se suicidaram. Não é que isto seja o único fator mas está lá no caldeirão das coisas. Esta coisa da aceitação do amor que evidentemente existe há uma procura não diguem todos mas atualmente sim grande parte era uma coisa que não tinha grande força ou melhor não tinha a força que tem hoje se recuares caso leias as biografias pessoal mais antigo isto não estava tão presente não tinha a força que tem. Hoje quando falas com humorista seja em podcast seja em conversas não gravadas há sempre este lado de procurar a aceitação no palco. Isto não estava presente há uns anos. O humorista aproximava-se mais de um artista no sentido eu tenho aqui uma coisa para expressar independentemente da reação do outro. Quando começas a falar e pões logo o outro na equação tu vais vai esturvar o teu raciocínio. Certo, certo. não estás a ser exatamente tu e aqui entra a contradição quando muitos fazem a propaganda do genuíno. Tu estás logo afastar-te daquilo que és tendo em conta a aceitação do público vais pelo caminho mais fácil que vises a aceitação do público mas isso pode ou não ter que ver contigo por vezes não tem nada a ver contigo torna a coisa conturbada quando se torna aqui um funil aquilo que tu disseste quando um artista adquire um certo estatuto e de alguma forma cristalizou seja numa pose seja numa figura este humorista é por exemplo mais de observação e então não consegue sair desse casu porque se fizer eu ouço ainda frases feitas ideias que ficaram concebidas em relação a artistas por exemplo x escreve para y e nunca um nunca escreveu dois daqui a 20 anos x vai escrever para y percebes em cristalização neste caso não se aplica uma pose mas há ideias que ficam muito cristalizadas sim que o x é mais do humor negro o x é mais não sei o que isso é terrível para a própria pessoa para sair dessa dessa ideia desse conceito eu acho que não há grande coisa a fazer porque essa lógica é aplicada no dia a dia fora dos humoristas os humoristas não são vítimas especiais isto que estamos a falar acontece em conversas de café aquilo é isto e aquilo baseado num fragmento biográfico da pessoa de há uns 20 anos aquela história clássica tipo da mãe que chega a casa do filho traz-lhe pudim e o filho não gosta de pudim há 40 anos mas houve uma vez que a miúdo comeu pudim super deliciado à frente da mãe e a mãe decorou a partir daí e desde aí que o filho gosta de pudim ao fim ao cabo já há 40 anos que não gosta mas é o que é sim 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 não somos vítimas especiais de termos marcados com selos se bem que há qualquer coisa de perene neste ataque aos humoristas está lá desde o início se fores ler por exemplo Aristófanes ou alguém que estudou Aristófanes o primeiro não é o primeiro porque houve alguns antes dele se a mória não falha a comédia enquanto arte oficial foi oficializada em 487 488 a.C. antes não havia comédia havia uma coisa muito vaga a partir daqui há comédia e desde o início que havia umas brincadeiras dos acadianos eu acho que era o povo representado num filme fraquíssimo o Rei Escorpião acho que o gajo era acadiano se a memória mas estás a falar do Wayne The Rock Johnson já 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 agora é que eu me apercebi do salto estava a falar de um comediante da antiga Grécia e depois saltei para o Rei Escorpião mas lembrei-me que havia esta esta ponte se a memória não me falha que este filme já tem uns anos ele era dos últimos representantes desse povo se a memória não me falha mas isto para dizer o quê? eu vou fazer aqui o fact check mas sim vai continuando diz-se acadiano ou acadico? acadianos diz-me coisas e provavelmente é de um filme qualquer portanto a partida estará certo se agora trovássemos isto tudo num olho da estupidez podíamos dizer que o The Rock é o pai da comédia olha já agora já agora confirmo que um dos poucos últimos sobreviventes dos acadianos o assassino Mataius o The Rock depois prossegue o resto da história isto é da storyline escrita no IMDV portanto à partida vou confirmar que efetivamente o The Rock é o pai da comédia e agora até podíamos fazer um filme alternativo o The Rock está a vingar aqueles que sorripiaram o título de comediantes não, não eu é que sou o pai da comédia não são os antigos gregos e era o The Rock a matar todos os gregos e todos os comediantes porque roubaram no título para citar aquele sketch famoso eu é que sou o presidente da junta no caso dele era eu é que sou o pai da comédia eu é que sou o pai da comédia aí é fabuloso imagina eu pensei que ia sugerir uma coisa um bocadinho menos sangrenta assumo é sempre sério é sempre sério teatro assumo porque acho que televisão lá não bombava muito não, ainda não ainda não era uma cena uma coisa desse género mas gosto muito da ideia como se chamaria esse filme e eu é que sou o rei da comédia o rei da comédia já existe é um bom filme pois lá está atenção esse filme teria também como tem o rei escorpião aquela animação desgraçosa do The Rock em 3D sabes a qual me refiro? eu acho que essa é do rei escorpião 2 em que ele aparece mesmo do rei escorpião 2 meio escorpião meio homem está terrível os efeitos especiais é uma merda que envelhece o rei da mal não sei se de vez em quando vês filmes mais antigos eu não estou a dizer daqueles de série B que à altura eram maus estou a dizer daqueles que mais ou menos eram mastigáveis à altura e agora vou ouvir estes anos tu olhas e caral isto está uma merda sim, sim, sim efeitos especiais são de coisas que crescem sempre exponencialmente com o tempo isto cada vez cada vez mais estamos perto de viver na possibilidade de repente fechamos os olhos e acordamos numa simulação que é só efeitos especiais e nem notamos isso é um tema sim, desculpa foi um salto um bocado grande estava só não, não, não mas é um tema fixe podemos saltar para esse mas antes o que eu queria dizer e entretanto parti para um guião de um filme insólito estas preocupações que o comediante contemporâneo tem estavam lá desde o início se fores ver sobretudo os coros das peças de teatro de Aristófanes estas questões de estou aqui a mandar pérolas a porcos estou aqui a escrever coisas que o público não percebe será que posso ir até determinado sítio porque o gajo viveu num período engraçado porque experimentou um dos períodos sobretudo para ele porque era um homem não sei se branco não quer estar aqui vamos supor pelo menos pertencia a um grupo privilegiado na altura não sei que cor é que era não vale a pena arriscar era filósofo tanto à partida não era porra sim, experimentou um dos períodos de liberdade máxima ou seja os artigos podiam fazer quase tudo o que queriam e depois também experimentou um período de opressão quase máxima ele por acaso de alguma forma teve sorte sorte entre aspas os políticos que ele gozou nas primeiras peças mais tarde quando tiveram poder fizeram a vida negra estas relações da comédia e do poder sempre existiram estão lá desde o início e houve comediantes a desaparecerem no alto mar porque não tinham o prestígio que tinha o Aristófanes e então era mais fácil ele tem lá uma parte fabulosa a comentar outro comediante eu não vou conseguir citar mas vou tentar passar a ideia que é ou tu comediante que já espermeste todos os temas ou tu que já lembeste todos os pratos o que é que te resta agora qual será o tema da tua comédia isto é uma preocupação muito contemporânea do comediante que acha que já se falou sobre tudo já estamos a falar do início da comédia já achavam maravilhoso porque parece sempre um bocado não é? eu às vezes fico quase a sensação para mim isso é um misto da minha no caso própria preguiça mental e pânico de não conseguir ser diferente e especial e mostrar o quão diferente e especial e engraçado dentro do diferente e especial sou porque de repente tipo vejo um beat sobre uma coisa sei lá sobre fechaduras de portas aqueles beats à Seinfeld de 5 minutos redondos sob uma tampa de uma sei lá uma tampa de Sanita e de repente eu acho que jane foda-se já falaram sobre tudo pronto já falaram sobre tampa de Sanita já tenho tudo não vou dizer nada e é um bocado isso e eu sinto que isso é um reflexo da minha preguiça mental e do meu medo de não ser especial e diferente não sei se era isso que o Aristófano estava a sentir ao refletir sobre isso ele tinha várias preocupações acho que quase todas as preocupações dele são mais ou menos as de um comediante contemporâneo era a relação com o público a relação um bocado tensa com o público de aquela coisa que hoje é um bocado ostracizada do comediante é pá o público não percebeu mas por vezes pode acontecer isto quantas vezes quantas vezes imagina não estou a pôr o órnos da culpa no público mas muitas das vezes acontece então vamos pensar aqui um bocadinho então acontecem todas as artes sei lá artistas que não são compreendidos no seu tempo e agora o comediante está numa esfera à parte ou és compreendido logo no teu tempo se bem que a comédia é ligeiramente diferente tem aquele lado de envelhecer aparentemente mal depende da temática se quiser ser muito incisivo e sobre temas muito centrais acaba por envelhecer mal se for sobre a atualidade sim aí dou de barato aí dou de barato que envelhece mesmo muito mal voltando só a um passinho atrás Jerry Seinfeld humor sobre caricas e sobre as pequenas coisinhas na vida embora a envelheça no sentido disto já não é novo isto já não tem tanta piada como tinha há 20 anos em termos de atualidade envelhece super bem não sei que haja uma revolta contra as tampas de Sanita sim e contra as fechaduras e contra as há de chegar a um ponto em que deixa de haver aí torna-se um objeto de museu mas aí dá sempre a oportunidade de o Jerry fala sobre isso o miúdo diz pai o que é uma tampa de Sanita ou uma carica e o pai mostra e é um momento educativo a respeito disso há um livro eu acho que é um dos primeiros livros de coletânea de piadas Samora não falha chama-se Filogelos é piadas curtas estava estava entre Filogelos e Milandotas sobre Alentejanos estava entre essas duas estava entre essas duas eu aqui sou um bocado contra o Ricardo Russo Pereira que diz que a comédia envelhece mal esse é um belo exemplo há coisas que que são eternas é claro que há temas que perdem o relevo por exemplo naquela altura o que é que batia? era piadas com eunuques o eunuque hoje não é uma figura principal o eunuque hoje é o anão falta de dizer-se muito de anões agora por acaso não tinha essa ideia não sentes eu sinto que há muita gente a fazer humor com anões não sei pá é do círculo de pessoas com que eu me envolvo gostam muito de piadas sobre anões gostam muito de piadas sobre anões ó pá imagina agora veio-me à cabeça um beat acho eu de dois, cinco minutos do Rui Higui sobre anões pronto por exemplo que ele tem acho que ou está no solo ou é novo não sei mas tem tipo coisas sobre anões vi há pouco tempo um comediante americano a fazer um beat sobre anões é um tema não querendo ah e eu vi nos últimos dois dias piadas sobre anões depois estive nos últimos dois dias a atuar com o Tomás Matos conheces Tomás Matos? sim 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 já ouvi falar tem algumas piadas sobre anões também é giro portanto se calhar é por isso que eu estou a sentir que há mais comediantes a fazer piadas sobre anões esses temas largos o anão é um tema largo agora se pensares no anão corcunda se fores esculpindo aquele exemplo sei lá das piadas catológicas o xixi e cocó se pensares no geral é muito difícil fazeres algo novo mas agora se for numa situação muito concreta aí podes podes tentar dar a volta voltando àquele livro os eunucos eles tinham também uma panca por malucos o malucos acabava não estou a reduzir o trabalho mas conversar com pessoas doentes mentais acaba por ser mais fácil porque o ridículo está a nu absolutamente pessoas com psicose as esquizofrenias estão a praticar o ridículo de forma muito clara aquela imagem do maluco a passear a escova de dentes vou lembrar de uma coisa que tem que ver e não tem nada que ver houve ali uma altura sobretudo em Paris quando os surrealistas estavam em força houve um que passeava um corcodilo depois houve um poeta o Nerval se a memória não falha que passeava uma lagosta mais tarde foi diagnosticado como um louco salvo erro salvo erro o Paulo acha que era uma instalação artística e era um primeiro sintoma por acaso há uns textos engraçados sobre essa relação desse poeta com a lagosta se há várias homenagens em relação à lagosta como era um belo animal de estimação de estimação? sim de estimação era um animal de estimação eu estou a assumir vivo sim, sim vivo vivo passeava a lagosta eu quando imaginei a lagosta para ser passeada assumi morta porque as lagostas são lentas para caneco a andar havia tempo as lagostas andavam muito depressa também podia ser por aí não pensei por aí pensei mais no sentido havia tempo para saborear as coisas por acaso é um belo tópico o animal de estimação hoje tem que ser rápido não pode ser uma coisa lenta caso contrário não há tempo para passeá-lo ou que seja rápido ou que não se passeie daí haver cada vez mais gente com gatos e etc não sentes isso? cada vez mais gente com gatos em relação a dantes ou é também da esfera de pessoas com quem mudou? gatos não sei dizer mas sei que há mais pessoas com animais de estimação até quase arroçar o ridículo e isto é quase uma afirmação tensa vamos tentar ser minimamente lúcidos se vivos num apartamento há um número a partir do qual devias pelo menos equacionar será que 10 gatos ou 20 gatos ou 10 cães se calhar isto é um apartamento é um T1 é a Arca de Noé Arca de Noé só havia dois caralho mudaste para ele eu acho que chegámos a um ponto de divinizar o animal para ser do abstrato há pouco assisti a uma cena estava a enxutar um gato do meu quintal eu tenho cães e o vizinho pareceu-lhe mal eu estar a enxutar um gato do meu quintal como se eu estivesse a tratar mal o gato ou seja na ótica do vizinho eu já não posso enxutar um gato no meu quintal um gato que não é teu estou a dividir sim e apesar do gato me cagar o jardim e estragar as flores o sucedido foi tu estavas estavas no jardim sim estava lá um gato que não era teu sim o teu vizinho estava na vida dele no jardim do lado sim olhou e viu te enxutar um gato vadio para deixar claro eu não lhe atirei paus não lhe bati só isso e o vizinho ficou indignado ficou ficou esse teu vizinho faz muitas coisas tem coisas para fazer da vida eu sinto que você é um homem bastante desocupado a minha primeira leitura foi epá isto é um caso isolado mas depois comecei aqui a pensar e de facto há donos de animais de estimação que se sentem não sei se é o mesmo mesmo fenómeno mas acho que vai beber acho que vai beber se um cão ladrar para ti eu já assisti isto várias vezes seja seja comigo seja com outras pessoas de epá afasta o cão se o cão se aproximar de ti com ganas de morder eu acho que tu estás numa posição de pelo menos dizer isto a malta sobrevaloriza pronto imagina porque é que as pessoas têm tido cada vez mais animais isto na minha ótica porque os animais acabam por ser uma cura para o isolamento social que é que as pessoas têm sentido cada vez mais aquela cena do a frase que já foi mais do que dita do estamos cada vez mais unidos e mais isolados por causa das redes sociais e estamos cada um na sua bolha essas merdas todas eu sinto que as pessoas estão cada vez mais isoladas e estão mais isoladas sempre têm necessidade de como matar essa lacuna com o que animais daí os 12, 20 gatos tu não digas isso sabes que há uns meses o Papa Francisco disse isso exatamente os casais em vez de terem filhos tinham animais e houve uma onda uma onda a tentar cancelar o Papa e só isto dá-me vontade de rir se realmente isto acontecesse epá lindo lindo se isto realmente acontecesse o Papa fosse removido do seu cargo porque ofendeu por retweets por número de retweets isso para mim era lindo mas lá está chega a um ponto em que subverte porque como nós vemos o gato o cão o animal de estimação como a salvação no sentido da nossa solidão nossa estou a dizer as pessoas que os têm em abundância e que os hipervalorizam como os veem como uma solução para a solidão para o vazio que sentem por dentro de repente são figuras efetivamente divinas ou subdivinas isto na minha ótica que não merecem ter qualquer tipo de tratamento negativo seja por estarem a ameaçar pessoas seja por irem pedir festinhas percebes eu acho que é um bocado isso eu acho que as pessoas sentem que de repente como eles sentem que os cães os ajudam imenso tu não sentires isso é quase uma ofensa pessoal para eles porque lhes estás a afetar um deus ou uma divindade isto na minha ótica põe em causa algumas ideias por exemplo ter um animal faz de mim melhor pessoa epá não sei se faz não sei se faz por essa lógica quem é que eu não tenho tanto não sei argumentar mas imagina o Hitler tinha um cão ou vários sim já 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 detesto pegar no começar tipo paralelos com Hitler porque é logo é tipo pronto ok já nem ouvem tipo as pessoas quando se faz o paralelo com o Hitler ou com o Holocausto já nem ouvem e bem caralho já estamos todos saturados de ouvir paralelos com o Holocausto o outro paralelo do Hitler é que pegando nos vegetarianos uma dieta vegetariana calma-te de alguma forma tens o paralelo com o Hitler quem é que diz isso? acho que já dá uma ideia muito ouvida mas no início quando começou a ganhar força uma dieta vegetariana tinha o poder de diminuir a tensão porque havia a ideia de comer carne espoltava no homem uma espécie de de cólera tornava-te mais aceso epá não sei se isso acontece verdadeiramente não é pelo facto de comer os repolhos que torna-me uma pessoa mais calma ficas mais tranquilo não, não pelo contrário tipo ficas mal disposto porque não pudeste comer um bife eu pelo menos fico assim quando me tenho que restringir à salada fico mais mais mal humorado mas não tinha ideia desse mito por acaso isso soa muito àquelas teorias teorias médicas da altura em que se acreditava que a doença era do desbalanço dos humores epá há um documentário não sei se ainda está na Amazon Prime que toca na medicina eu não sei se é ali no século sei lá no final do século XIX em que a medicina era uma coisa bem da estranha era medicina barra bruxaria barra barra sei lá supressão de direitos das mulheres há um episódio que uma certa mulher tenta emancipar-se e o marido começa não, esta gaja está maluca chama o médico chama o padre e às tantas epá não sei se enterram viva uma coisa desse género as lobotomias sim sim lobotomias por acaso nessa série documental há um episódio sobre isso sobre lobotomias especificamente sim sim lésbicas gays e comportamentos que hoje são aceitáveis e que é pá tu estás assim a giar-te no norma tens de levar aqui com uma picareta na cabeça a ver se isso vai ao sítio outros tempos pá imagina eu fico contente da medicina ter evoluído desde aí bons velhos tempos mas ainda não ainda não saiu muito fora da cena do não bruxaria tipo já não praticamos muita bruxaria é pena há muita sim dava uma hora de mágico estás a ver aquela imagem da malinha do médico de família que há a casa com a mala de couro é isso mesmo parece imagem que guarda segredos lá dentro o que é que tem dentro da mala um estetoscópio e uma caneta é só isso nos dias de hoje é isso um bloco de notas percebes de resto não tem mais nada dava uma hora de mágico nos dias de hoje cada vez menos é uma das lutas que a nossa coleção anda a fazer é para sermos cada vez mais pessoas tipo seres humanos olhando pelo prisma das teorias de conspiração sobretudo aquelas que afetam de alguma forma a perspectiva que muita gente tem da ciência e da medicina tudo se agudizou com a pandemia não achas que é quase um ressurgimento desta ligação o mundo tornou-se de tal forma complexo que temos de encontrar uma explicação fácil e a explicação fácil é a feitiçaria ou uma teoria da conspiração que tenta unir mundos que se tornaram muito difíceis seja a medicina seja a economia tornaram-se coisas é quase tudo é aplicável a quase tudo tornaram-se coisas de tal maneira complexas e tudo interconectado o problema é esse e mesmo aqueles que à partida deviam saber manobrar na área tu percebes que eles também não percebem grande coisa estás familiarizado com o termo idiopático assim de repente acho que não idiopático quer dizer não faço puta ideia é idiospatos falta de idios na casa não é ideia é conhecimento pronto grande parte das patologias se fores a ver idiopático ou primário pronto grande parte das doenças e patologias tem como causa idiopática ou causa primária que não conseguimos identificar uma coisa em concreto que aquilo aquela pessoa tem aquilo percebes tipo sei lá porque é que aquela senhora teve diabetes isto é um exemplo mau porque não se aplica mas estás a perceber porque é que a senhora tem diabetes se calhar até nem viveu uma vida de excessos mas genes e não sei o que e etc coisas que ainda não sabemos exatamente porquê e tem diabetes pronto portanto a medicina ainda tem muito não de mágico mas não no sentido de bruxaria de malas com segredos mas ainda tem muito de magia no sentido de que ainda estamos meia palpa a terreno tipo às vezes há soluções que funcionam e não sabemos bem porquê aquelas histórias mágicas de cancros que recidivam sozinhos as pessoas usam como exemplo para provar muitas das vezes que quase como se fossem os médicos a darem errados aquelas histórias do deram ao meu marido seis meses mas ele está vivo há seis meses e dois dias e o cancro como se nós quiséssemos que ele morresse ao fim de seis meses nós tiramos prazer de acertar diagnósticos negativos para as pessoas não sabemos muito do que fazemos e não sabemos muito do que estamos a fazer e é isso e isto é terrível temos uma base muito forte não quero assustar os teus ouvintes a medicina tem uma base muito forte de sustentação científica e não tomemos decisões sem ter uma base científica mas ainda há muita coisa que nós não conseguimos explicar e assumir uma postura autoritativa de sabemos tudo é terrível e muito menos aceitável nos dias dois cada vez mais somos humanos e tentamos ser humanos mas não achas que faz falta o arsenal da medicina a água venta a água venta fazia muita falta pá a água venta fazia muita falta aquelas senhoras aquelas senhoras que vão às urgências que são triadas com pulseira verde que estão com uma dor que vieram por causa de uma dor no peito mas é uma dor que já tem há seis meses e não piorou há seis meses estás a ver e que só querem falar durante umas horas a água venta fazia maravilhas metia-se a água venta na testa a senhora ficava melhor e à vidinha dela está tudo bem ajudou na estriagem visto o meu prisma não do ponto de vista como o teu do ponto de vista médico mas dá-me a ideia de ser sempre um teatro de as pessoas que estão sempre a inflacionar as dores que têm há sempre alguém que consegue enganar a pessoa que faz a triagem não quer dizer que sejam todos claro se não então era uma fantasia mas aquilo que consegue enganar sente que ganha uma espécie de chico espertismo aplicado ao meio ao espetular é esta realidade imagina eu vou eu vou dizer uma frase muito digna de tasqueiro raramente a malta que está na triagem é enganada sem se eles forem enganados é porque quiseram ser enganados percebes? e faço assim o desquepa mesmo modo tasqueiro o sistema de triagem é imperfeito em primeiro lugar nós temos o sistema de Manchester em Portugal não vale a pena entrar por aí mas é um sistema muito imperfeito que é baseado na tipo uma dor aqui x% é coração x% é só muscular x% é uma dor óssea não sei se me faça entender e por uma questão de risco este aqui como x% é coração e o coração tem que ser resolvido já fica na pulseira laranja estás a ver? e é muito difícil tu com teatro enganares quem está na triagem raramente é do género dói-lhe mas muito não é uma das perguntas mas sim na prática existe da parte de quem entra no sistema de triagem uma tentativa de enganar e de agravar os sintomas atenção tens os dois lados sim tens aquele típico senhor de meia-idade que está com uma dor claramente de enfarte do miocárdio há três horas e está dizendo não é eu tu? a dor é altamente subjetiva há pessoas que aguentam a dor como se fossem sei lá tropa um gajo treinado para suportar a dor e depois há outros que à mínima coisa parece que estão a morrer sim 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 tem muito tipo isso tem muito muito a ver com a tua vivência com a tua própria experiência de vida sabes aquela coisa de as mulheres têm mais tolerância à dor do que os homens sim aquele princípio da tua experiência isso é uma realidade o meu ponto aqui quando dizer que has falado deste tópico é que as mulheres são muito mais resistentes a um tipo de dor é um tipo de dor tipo mais constante persistente e de igual intensidade tipo coisas mais viscerais tipo dores de periúdo dores tipo caimbras e etc as mulheres são efetivamente mais resistentes na minha experiência agora dor aguda pelo contrário e se for superficial pelo contrário isto da minha experiência não te sei explicar acho que tem muito a ver com a vivência sociocultural e exposição em crianças e etc e sinto que estou a dar uma palestra sobre a vivência da dor ou seja tu estás a sugerir eu não estou a sugerir nada eu estava a dizer que as pessoas têm vivências diferentes da dor dando um salto diria que estás a sugerir que as pessoas deviam sofrer mais em criança para quando chegasse a doença estar mais bem preparado sim 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 porque imagina a quantidade de vezes que eu já ouvi a frase isto é a pior dor que já me deu na minha vida e a pessoa está a andar à vontade tipo na boa é de género ah pá não é não pode pá não pode não pode pá faltou-te muita chapadinha menino se pensarmos em pessoas desfavorecidas em cenário de guerra seria expectável que não fizessem esse tipo de teatro então num cenário de guerra pessoas que não falsearem excesso de dor é isso? sim ou melhor um grande historial de guerra a guerra propriamente dita terminou mas o país está sempre em tensão na biografia de todas as pessoas há um grande historial de guerra estão habituadas de alguma forma ao lidar com o sofrimento com a dor seria expectável que nessas pessoas não teatralizassem aquilo que sentem seria expectável eu acho que culturalmente quando há aquela questão do quando tu as pessoas quando estão em guerra a questão é mais vida ou morte quando as pessoas saem de um cenário de guerra ou fica a guerra fica só uma memória começam a abordar mais outros problemas que estão mais profundamente do que propriamente uma ferida ou uma amputação de um braço porque as pessoas que teatralizam a dor estão a refletir dores internas mais do que por cima das dores que sentem por fora é mais isso percebes não acho que o teres vivido ou teres contactado com o cenário de guerra te dê te dê tipo mais calo estás a ver o cenário típico é o homem que foi ao ultramar e que está e lá está que está a ter uma dor muito intensa e está a fingir que não tem também já vi cenários do oposto senhores que pronto não é que estão a choramingar por causa de uma dor que passa com bem neurão é o que há somos todos muito diferentes tem que ver com o hábito o nosso hábito com aquela dor se é uma dor o hábito transforma o ser humano seja que cenário for aquilo que te parece insuportável com o passar do tempo vai-se tornando suportável o caso mais recente é da pandemia no início parecia a coisa mais insuportável e depois é uma pandemia e neste momento estamos em pandemia na mesma e e se calhar já ninguém fala sobre isso imagina não querendo suave mas eado tasqueiro mas já ninguém fala sobre isso já está muito tolerado já está muito já estamos em pandemia assim covid morreram quantas pessoas 300 estamos na boa já não foram 10 mil está tudo bem dava para entrelaçar vários temas a nossa a nossa fadiga em relação a qualquer tema seja ele uma pandemia seja ele um enxamento de um humorista a nossa atenção é cada vez mais curta seja para que tema for e como nós estamos cada vez mais impacientes menos tempo conseguimos tolerar um certo sofrimento e etc pois lá está quando crias uma sociedade que tem um spam de atenção cada vez mais pequeno e que está sujeita a sobrestimulação das redes sociais e dos filmes e etc que é tudo muito efeito sonoro muita cor efeitos especiais que já não são tão maus como eram na altura do Scorpion King 2 com o Dwayne The Rock Johnson sim pá é normal que as pessoas não tenham essa paciência e queiram resolver as coisas todas e já eu acho que há um reflexozinho disso no chamado social justice warriors das redes sociais já deve-se ter tropeçado em pessoas que dizem geralmente são pessoas que estão associadas a causas minoritárias nomeadamente não estou a dizer que o são mas estou a dizer que estão a defender geralmente causas de LGBT etc que referem que a luta se faz todos os dias e sempre e em todas as ocasiões estás a ver? aquelas pessoas que querem resolver todos os problemas do mundo e já que não compreendem um conceito tão simples como fadiga humana há essa ilusão esta espécie nova da ativista que é um ativista maioritariamente eclético que já é uma contradição normalmente o ativista era alguém ligado a uma causa ou duas porque cada causa para ser combatida ou para conseguires arrancar direitos ao teu opressor é uma luta longa não podes dobrar em mil causas é impossível a não ser para um ativista de sofá que no fundo não está a lutar está apenas a disparar para vários sítios com vista e aqui é que entra o lado sei lá o lado horrendo ou o lado perverso disto tudo que é não pelo outro mas para si próprio o virtue signaling nos dias de hoje terrível pá e é a perversão disto tudo seria expectável num ativista seja de que quadrante for seja de que causa for alguém que conseguisse pôr o outro em evidência no limite apagar-te porque tu não interessas não és tu que interessas é que podes interessar se fizeres parte se a causa for diretamente tua mas se quiseres ajudar tu não contas para nada o teu eu não deve ofuscar a causa não é o que acontece hoje é deixem-me pôr o eu em evidência porque é uma causa que está debaixo dos holofotes e depois logo se vê se realmente as coisas resolvem houve aqui esta perversão que me parece também própria dos nossos tempos falavam no início do humorista que busca aprovação e amor cada vez mais não é só o humorista é o ser humano no geral que na busca de colmatar a sua lacuna de amor e de companhia para além de comprar 14 retos faz estas coisas como por exemplo defender causas ou defender causas não dizer que reconhece o valor em defender certa causa apontando-se a si superioridade em relação aos outros que não reconhecem esse valor e recebendo o afeto por reconhecer o valor em defender essa causa são estes os social justice warriors é errado discriminar as pessoas pelo seu tom de pele recebem 50 likes voltam para o sofá a fazer a ver Netflix porque precisam desses 50 likes há aqui algo que une seja esse esse ativista radical do sofá e o humorista aqueles com uma carreira longa que é essa busca de aceitação essa busca pelo amor está votada ao fracasso claro absolutamente em fim de linha essa busca é uma busca por uma tentativa de dar isso reflete um bocado acho eu a ateização ou descrença de indivindades que perdão a laicização da sociedade creio que esse é o termo correto que se tem vivido nos últimos anos e eu não estou a dizer que isso necessariamente é mau mas imagina quando perdes um eixo de valores e de um valor central ou de uma série de valores centrais que te dão uma noção de valor e de correto e errado para a vida tu precisas de qualquer coisa para te fazer ter um bocadinho menos medo de morrer dar um bocadinho mais sentido a este pedacinho de tempo que estamos aqui a viver e de repente o amor que as outras pessoas te dão nas redes sociais surge como uma solução acho que é um reflexo disso porque precisas ter sentido um amor muito fictício e de uma forma ou outra tu sabes é quase perante daquele sentimento de culpa tu até podes ficcionar que estás a fazer o bem mas a culpa aparece como se fosse uma mão que te desmascarasse tu realmente sabes que no fundo não estás a fazer exatamente aquilo que dizes que estás a fazer este desfazamento entre aquilo que dizes e aquilo que fazes esse abismo e desse abismo sai esse couro de dor de sofrimento mas acho que é mais do que isso é daí que sai a comédia o abismo entre o que tu dizes e o que tu fazes aquela questão que estavas a falar de hábitos mecânicos do ser humano é de onde adevem a comédia é muito isso porque o hábito mecânico age independentemente do que se diz e é isso que é o bonito na arte da comédia Roberto uma dúvida o que é que tu achas que é ser engraçado só para fazer assim um salto meio Gabriel não sei se tinhas alguma direção estava aqui a pensar ainda nesta coisa da aceitação e do amor que é uma coisa que tem importância principalmente nos dias de hoje eu acho que todos os humoristas volta e meia passam por aqui e é uma coisa que contrasta com a postura do artista mais de há uns tempos de há umas décadas de há uns séculos não era isto que estava na cabeça do artista e como isto é danoso no fim de contas até para a arte quando pões o público e a opinião do outro que pode existir ou não às vezes estás a pensar num eventual público o que é que o eventual público pensará de mim e o público ainda não existe estás já a minar a tua trajetória enquanto comediante enquanto artista dar apenas aquilo que o público espera eu acho que é um tiro no pé o artista seja ele comediante seja ele pintor seja ele escritor não está a perceber o buraco onde se está a meter para fechar é mais a relação que tem com a suposta empatia eu digo suposta porque alguém propalar empatia 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 à mínima opinião divergente é pá morre de cancro ou morre não sei do que é um desejo de morte sem ter noção do que é que é propriamente a morte é aquela coisa recorda-me de como se fosse muito longe dos tempos do recreio é pá morre Miguel não é tipo não queres que o Miguel morra é tipo coitado do Miguel o Miguel tem um país tem um cão o Miguel é fixe só que naquele momento sei lá tirou o tabuol do futebol discordou de ti é muito fácil e muito leve o tom com que mandamos as pessoas morrer é problemático a postura do artista não estava tão importada nesta coisa de empatia até porque e isto aqui parece quase exótico mas quando falas de coisas desumanas podes ir mais fundo na humanidade parece uma coisa exótica para a mente contemporânea quando queres falar de coisas positivas só podes falar de coisas positivas como é que eu ia dizer não consegues encontrar redenção não consegues encontrar ponta da humanidade no seu avesso esta procura pelo homem puro sem falhas a postura quase da inquisição ao mínimo grão de diferença é queimado não há parte quando se fala dos grupos desprivilegiados houve uma altura que provavelmente o gajo mais desprivilegiado de todos era o ruivo porque era considerado bruxo e era logo condenado à fogueira é um facto histórico e na idade média a pior coisa que tu podias ser era judeu ruivo se tu fosses por acaso judeu tinha ideia judeu ruivo não tinha ideia mas era logo então se fosses mulher ainda pior porque se fosses mulher ruiva epá mas qual é que era a justificação para a ruivice estar associada à bruxaria tinha que ver com o ser incomum tinha que ver com o vermelho vermelho era de alguma forma chamas do inferno tinha feito um pacto com o diabo eu não sei até que ponto vou referenciar imagina tu estás a referenciar a distófanes e livros boé ecléticos sobre as raízes do humor etc eu vou subir a parada do meu discurso e vou referenciar um filme da Disney Corcuna Notre Dame Quasimodo Esmeralda Frollo a própria relação dicotómica do Frollo com a sua própria sexualidade que ele tipo está em conflito interno porque ele tem uma atração sexual pela Esmeralda mas não pode ter pronto até que ponto é que essa cena de uma ruiva ser considerada tipo do inferno não terá havido de uma coisa desse género tipo um Frollo que se sentiu atraído por uma ruiva mas porque era padre tipo estás a perceber o conceito parece muito espetado é vermelho é diabo se bem que o conhecimento popular é um bocado assim acaba por ser há muita coisa que é um bocado isso tipo a cena do Escreveira Vermelho em relação às cores isso aí há um historiador que tem um livro por exemplo tem um vermelho conta toda a história do vermelho mostra que aquilo que nós vemos hoje sei lá às vezes até num design na moda o azul representa isto o amarelo representa isto representa agora porque se tu fores ver a história seja o vermelho seja o preto já representaram quase tudo já representou a morte já representou a vida esta flutuação daquilo que por exemplo a cor significa o vermelho então é um caso exemplar e o preto também o preto significou quase tudo não tornando isto demasiado maçudo o azul é hoje provavelmente a cor mais querida no século XXI porque na Idade Média foi a cor que passou ao lado não tentaram inculcar significados ninguém passava grande cartão à cor todas as outras foram sendo carregadas de significados neste momento o azul é mais adorado porque ainda não tem 20 mil anos de significado neste caso 600 porque a Idade Média giro imagina quando me lidaste aqui para o podcast que desde já reforço os meus agradecimentos eu tinha a ideia que independentemente da minha prestação eu ia sair daqui a saber boete de cenas novas porque tu és um gajo que parece uma das tuas com outras conversas e confirmo agora que tens um nível desse conhecimento livre acho que uma extremamente interessante muito fixe vou sair daqui a saber dizer factos novos vou fazer brilhar outros nas próximas conversas e vou lembrar de ti sabes como é que se identificavam os malucos na Idade Média era pela pasta dos dentes que ia na ponta da corda pela escova dos dentes desculpa pela roupa mas a roupa tinha duas colorações específicas era amarelo e verde se era amarelo e verde era maluco? exatamente como que obrigavam essa pessoa a vestir amarelo e verde e assim quando visses uma pessoa de amarelo e verde nas ruas olha ali vai o maluco ok por muito normal que ele tivesse a ser os critérios pronto já não sei não esticando mas imagina calma aí imagina um homem maluco homem maluco pensei que ias dizer que não sabia que era maluco que não sabia que era maluco mas as pessoas todas sabiam que ele era maluco e o homem calhava de ser daltónico nunca sabria que era maluco que vida terrível e fantástica ao mesmo tempo não sei se és adepto de futebol mas entrava a equipa a equipa do do Brasil os malucos espero que isto nunca vá para o Twitter este clip és cancelado na hora Roberto sim esquece lá isso a tua fama intercontinental termina hoje a luta dos direitos humanos é preciso não esquecer que os ruivos conseguiram estão safos mas acho que eles foram pelo jogo do vamos deixar que as pessoas se esqueçam destas merda tipo as pessoas estão com umas ideias deixem-nos estar eles esquecem-se já vão atrás das mulheres por outra coisa qualquer os ativistas dos direitos humanos deviam olhar para os ruivos como exemplo estes gajos conseguiram vencer na vida estes gajos eram bastante oprimidos e agora o que é que tu dizes de um ruivo? o que é que a sociedade pensa de um ruivo negativo? não pensa há aquele meme clássico dos ruivos não têm alma mas isso tipo se calhar é um resquício isso vem lá atrás pois é isso acredito piamente mas lá está sim sim e eles conseguiram pelo caminho foram queimados alguns os outros ficaram calados pintaram o cabelo pintaram o cabelo não sei como é que eram as técnicas de pintar o cabelo na altura mas se a tua vida dependesse da procuração do cabelo pintava o cabelo pintava rapava o que tu quisesses imagina eu vestia-me de amarelo e verde para não ser queimado e doido há a questão da inimputabilidade se for louco não pode ser realmente imputado de todos os crimes na altura havia essa noção creio que não portanto não havia provavelmente essa vantagem caga no amarelo e verde vamos chorrar para o cabelo eu acho que podemos ver o louco da altura como vemos o louco de hoje se o louco for mais ou menos isto aqui é quase um oxímbro mas controlável mas se nada brotar de problemático do louco é deixá-lo andar agora se for um louco problemático ah o que é que era problemático na altura o referencial está no referencial está o problema exatamente como tanto se viu na ciência barra religião se dissesse afinal a terra não está no centro do universo opa louco estás maluco voltando àquilo que tu disseste podes relembrar uma pergunta a pergunta era o que é que é ser engraçado porque eu estava a pensar estávamos aqui fizemos aqui uma laborizagem do conceito do humorista procurar aprovação vela a procura de aprovação com o ser engraçado o humorista e o comediante procuram sempre ser o máximo de engraçados ou ter o máximo de piada possível o que é que na tua opinião é ser engraçado fora a definição clássica do dicionário do ter graça eu acho que o engraçado tem sempre que ver com uma espécie de revolta e essa revolta pode estar pode ser sutil pode ser mais cancarada semanas é que me apercebi de uma coisa das inspirações das pessoas que realmente gosto e eu percebi que há um padrão não necessariamente o único mas há um padrão eu gosto muito de humoristas que partiram de dentro da igreja para fora da igreja apercebindo deste padrão há umas semanas uma alta que era crente e deixou de o ser a maioria das vezes continuam a ser só que não estava sujeito às ordens da igreja a forma do homem estar na igreja parecia desadequado há pouco disso Rabelais há o Swift o autor das viagens de Gulliver um gajo que eu estou a ler agora que é o o Chaucer que tem um livro chamado Os Contos da Cantuária é muito parecido em certas partes ao Gil Vicente um bocadinho antes um bocadinho depois mas há sempre algo nestes autores que me agrada se pensarmos na comédia barro humor há duas formas de estar há uma muito forte que é a concisão a forma de dizer uma coisa pelo menor número de palavras possível isto aproxima-se muito da poesia a poesia também quer isto mas há outro lado que também me agrada que é o lado da desmedida de sair fora do leito de transbordar que está presente nestes autores no Rabelais no Swift o Stern opiniões de Tristan Shandy este lado de não consegues capturar aquilo que o comediante está a dizer porque é sempre outra coisa quando tu pensas que estás a capturar uma ideia ele já mudou no fim de contas é o quê? é uma espécie de pôres a liberdade por extenso o humor não quer dizer que seja sempre mas tens potencial de pôr a liberdade por extenso estes autores que disse o Rabelais o Stern o Swift o Chaucer tentaram fazer isto apesar de partirem da igreja rebelaram-se de alguma forma epá eu tenho de pôr a minha liberdade por extenso sendo que resultaram em comédias aquilo que eu acho engraçado muitas vezes é isso é claro que depois acho graça a outras coisas pequenos fragmentos de coisas que houve sei lá numa taberna ou coisas que há muito tempo não ouvias e achas graça esta liberdade o mundo diz só pode ser isto e aquilo e o humorista pelo menos os desta natureza dizem não, não o mundo é aquilo que eu quero que seja estes humoristas transbordaram-se sempre das convenções eu acho que o humor tem este lado ou pelo menos pode ter quando o humor se esquece deste lado de transbordar das convenções de ter medo de transbordar das convenções parece-me sempre um humor mais coxo menos engraçado concordo piamente não tinha pensado nessa ótica se bem que faz todo o sentido do humor ser na prática uma reflexão direta da liberdade da liberdade do próprio pensamento e refletido nos autores que abandonaram os dogmas ou abandonaram ou libertaram-se ligeiramente dos dogmas cristão-católicos por acaso está efetivamente bem pensado eu estava a pensar não em todos tão ecléticos mas stand-up comediantes europeus nomeadamente uma que me ocorreu agora Freddy Ghala acho eu que é uma alemã que anda a fazer uma turpe da Europa que tem um solo agora aí a correr que se chama Church Girl Interrupted que acho que é um bocado à volta disso sobre ela ter largado os dogmas da vida que se tem e fazer uma análise sobre isso e acho que é bonito em relação ao humor ser mais rico sempre que é uma elaboração em relação à liberdade e uma exploração para além dos limites isso é um balanço marado porque lá está é aquele balanço em tu podes fazer o humor mais incrível do mundo o melhor humor do mundo para ti na tua ótica mas sei lá se não houver um mínimo de busca um mínimo de busca de de tentar ser mais empático ou de empatizarem contigo ou lá está do ser engraçado lá o que quer que isso seja vais acabar por fazê-lo sozinho e isso é uma cena um bocado marada imagina os rabelês e etc tipo no tempo deles se calhar não foram devidamente valorizados e agora são valorizados e como artistas e etc mas havia uma valorização se calhar nesse tempo maior da cultura pela cultura e de tentar ser diferente e da arte pela arte eu sinto que no humor não há muito uma valorização da arte pela arte há uma há uma desvalorização da arte que é fazer o humor é só porque é só juntar palavras sabe só juntar tipo frases e tentar tipo que as pessoas se riam como toda a gente tem um amigo engraçado da mesma forma que todos temos um amigo que joga a bola num clubzinho das distritais toda a gente meio que desvaloriza a componente artística do fazer humor como sendo um grito de liberdade não existe uma valorização da componente artística por isso é que se calhar os artistas fogem às vezes mais do que quiçá deveriam e eu isto contra mim falo para o humor mais dentro das regras e mais dentro dos limites que a própria sociedade te impõe mas é um balanço marado a quebra da convenção é o que faz mais rir acho eu a mistura mais explosiva em termos de riso é uma quebra de convenção sendo empático eu acho que há aqui um problema na empatia sobretudo a empatia destes últimos anos eu acho que é uma empatia que surge quase como uma escapatória para a nossa fragilidade não podes fazer um humor muito ofensivo senão de alguma forma fragilizes-me e então criou-se esta empatia que não é bem uma empatia é um escudo alguma da comédia já não é bem baseada na surpresa é a repetição de uma verdade que te acarime este novo caminho da comédia quase um contrasenso quando a empatia está presente em seres demasiado frágeis pode condenar o humorista as convenções vão alargando 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 até tomar conta de tudo a empatia pode ser uma ditadura disfarçada sim 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 concordo a partir do momento em que o humorista se deixa limitar o humorista que tem que ser e concordo plenamente para a definição daquilo que tu disseste o humorista deve expressar a liberdade na sua arte o humorista como diante o escritor de comédia ponto deve expressar a liberdade a partir do momento que se começa a deixar limitar por terceiros é problemático para a própria liberdade porque se a arte que luta diretamente pela liberdade deixa de o fazer em prol de ter mais sucesso então estamos mal pá então estamos mal sendo que o problema não é tão grave como parece ainda tens muitos bravos cavaleiros e não estou a falar dos cavaleiros que vão para o twitter berrar tipo estão-me a cancelar estás a ver não estou a falar desses estou a falar dos que verdadeiramente lutam dos que fazem questão de não ter nos seus solos isto é um exemplo fazem questão de não terem solos 5 minutos a mandar vir de que as pessoas estão a cancelar os que fazem o humor verdadeiramente livre que ainda há muitos graças a Deus é uma consequência de vivermos nestes tempos hiperbólicos toda a gente exagera demasiado e daí que a comédia tenha perdido um bocado de fogo era uma característica mais que víamos mais na comédia se hoje toda a gente exagera a comédia perde o mundo perde um bocadinho de contraste as coisas tornaram-se mais iguais não há grande diferença de um gajo a gritar hiperbolicamente no twitter de um comediante ambos exageram eu já vi punchlines no twitter em termos do exagero e de comparações desconexas que eu fico de gênio filho da mãe essa punchline é mesmo boa e foram ditas sem querer porque acontece a comédia também acontece sem querer 90% das vezes a comédia é sem querer mas sim concordo piamente o exagero vivido nos dias de hoje meio que tolda também o trabalho do humorista porque o exagero já está feito percebem que o exagero também pode ser problemático se o exagero de alguma forma desfavorecer o eventual público o público pode sentir-se ofendido se for um exagero que vá no sentido de elogiar tudo bem tem que ser exageros muito específicos como tu sabes o público não é não é burro sabe perfeitamente quando lhe estás a ver mas por acaso não era porquê que eu queria ir era mais no sentido de já deves ter visto várias redes sociais não é do politicamente correto mas tem que ver porque uma coisa vai haver à outra a literalidade com que a maioria das pessoas lê as piadas e daí que haja um certo desdém pelo exagero certamente já te aconteceu exagerares uma piada e alguém corrigir-te com o facto não, não não é bem assim é assim ah, certo sim, sim mas isso aí 90% das vezes é um quem faz a piada é que tem que assumir a culpa porque não conseguiu traduzir a mensagem muitas das vezes é esse o problema algumas das vezes é só estúpido algumas das vezes é só aquele exemplo clássico de alguém a querer dizer que ah, isto não tem piada este tema não tem piada pedofilia e guerra e discriminação racial e etc aqueles temas mais ali no limite mas muitas das vezes é o artista que não faz a envelopagem adequada da informação e dá a ideia que é a favor daquilo que está a caricaturar diretamente na minha opinião 9 times out of 10 a minha percepção é que há um um certo apego doentio à verdade seja isso o que for e quando alguém alguém humorista se afasta do facto até porque se escrevesse apenas o facto não tinha graça o que tem graça nesse sentido de piadas é o exagero existe esta correção a ideia que me dá é a pessoa não percebeu a essência da piada a piada só existe porque houve o exagero se não houvesse o exagero era apenas um facto e não havia piada este tipo de correção este tipo de gás que vão fazer erratas às piadas transformando-as em factos eu acho que parte deste apego ao literal muita gente já não consegue ir além do literal eu acho que isso deriva um bocadinho também daquilo que eu estava a dizer uma sociedade um mundo entre aspas sem Deus e sem Pai estás a ver tem que se agarrar a valores muito dogmáticos como a verdade que não é uma cena existem existem verdades mas não há uma verdade tu sabes o que eu quero dizer vai pensar nesta frase um mundo sem Deus o homem agarrou-se aos mimes exatamente perfeito sim 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 aos mimes e a conceitos muito preto no branco verdade mentira certo errado por acaso é giro nós largamos o preto no branco que deriva das religiões das grandes religiões mas nós temos mesmo necessidade de pretos no branco temos como sociedade necessidade de coisas muito absolutas muito objetivas verdade mentira certo e errado bom ou mau superior e inferior porque senão desorientamos-nos muito e há sempre uma busca nesse sentido é uma coisa muito inerente à natureza humana procuramos nestas coisas e de repente estamos a achar que um gajo faz uma piada de pedofilia é pedófilo claro nem há outra explicação nem há outra leitura claro pelo amor de Deus calma aí era um gajo que é pedófilo faz humor sobre ser pedófilo e ia estar a meter essa merda nas redes uma coisa que ele sabe que é grimo é daquelas merdas que enfim mas pronto é a sociedade em que vivemos há outra camada que é inicialmente essa abordagem de quem acha que o humorista que faz piadas sobre pedofilia é pedófilo eu acho que há aqui outra camada que é como é que eu consigo lucrar lucrar com a piada do humorista tendo a interpretação mais escabida possível eu acho que estamos neste nível de chamar a atenção com grande parte das vezes tu sentes que as pessoas fazem esse tipo de interpretações no sentido de causar essa reação? não digo que é sempre mas há uma franja por exemplo estamos a tocar outra vez no Twitter o Twitter é um mundo à parte não faz parte do sistema solar espero que não me levem para a fogueira por dizer isto quanto a mim é um laboratório de um futuro que há de vir aquilo que acontece no Twitter é o mundo daqui a 10 anos ou a 5 muita gente percebeu que há formas de lucrar de lucrar com interpretações erróneas lucrar com interpretações estapafúrdias em relação a piadas eu sinto que o grosso modo quando vejo interpretações absurdas piadas são só pessoas muito desocupadas mas não sinto tanto como sendo um elas fazem isto para chamar a atenção acho que o que está mais subjacente é eu estou desocupado chateei-me com alguma coisa parece-me que vai contra os meus valores vou fazer barulho acho que é muito pouco premeditado se calhar no subconsciente no subconsciente querem chamar a atenção vou dar-te um exemplo não quer dizer que seja como é que eu ia dizer representativo mas vou dar-te um exemplo não vou dar o nome mas uma figura que é fotógrafa ativista sazonal no Twitter quando batem os trendes 4 ou 5 indignações por dia vai às indignações só que entre indignações promove o seu trabalho fotógrafa achas que há aqui algum oportunismo ou é ou é ou é nesse caso em concreto nomeadamente pela construção da personagem que fizeste que larga um oportunismo obviamente porque de repente de repente a fotógrafa tem muito mais exposição nesse caso em concreto sim acho que grosso modo lá está então vou dar-te outro exemplo é caraças temos dois bora o primeiro foi um exemplo mais passa a redundância mais particular mas este outro exemplo abunda no Twitter fazes uma declaração uma declaração às vezes insípida seja o que for em relação a um tema do dia tens muitos likes tens muitos retweets no tweet seguinte promoves uma cena tua do género e daqui o absurdo da coisa sei lá o capitalismo é mau não sei o que essas frases óbvias de repente tens 10 mil retweets no tweet seguinte link da minha loja de merchandising comprem as minhas chanas isso faz-me lembrar um episódio já viste isto várias vezes não viste? já 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 ah ok black mirror estás a ver? termina o exemplo desculpe aqui neste caso não sei se o oportunismo apareceu logo eu acho que é numa segunda vaga estou a gerar buzz deixa-me lá ver como é que eu consigo lucrar se calhar no primeiro caso é um oportunismo que é logo agendado é mais mercenário ocorrem-me algumas carreiras que foram feitas à base disso pronto acho que sabemos todos quem é que estamos a falar mas sim pá isso é muito sindromático isso por um lado demonstra uma certa falta de caráter porque é feio tu aproveitares-te das lacunas da sociedade e das falhas da sociedade em termos de fiscalizar esse tipo de ações porque na prática isso fomos a ver uma ação moralmente errada estás a fingir que defendes uma coisa no sentido de te autopromover portanto sendo moralmente errada seria questionável seria reprovável seria castigado pela sociedade mas não é é beneficiado porque a sociedade não se tapa o grosso a massa de pessoas que caem na armadilha não percebem perdi-me um bocadinho aqui quase que tocamos numa coisa que já abordámos há pouco estávamos a falar da comédia como algo que fica entre a palavra e a ação muita da filosofia preocupa-se da distância entre a palavra e a ação há muitos filósofos que só se preocupam com isto qual é a distância que vai da palavra à ação qual é o problema hoje? muito estupidamente claro muita gente tenta transformar a palavra e a ação em sinónimos aqui é que está o problema se tudo o que tu dizes é a ação tu entras novamente na idade média em que havia pessoas que acreditavam que a palavra assim que dizia uma certa frase acontecia um ato mágico à tua frente tu transformavas o mundo pelas tuas palavras passados estes séculos todos estamos outra vez com um pensamento de idade média estamos a voltar eu acho que imagina a cena é nós nunca deixámos de ter esse pensamento porque isso é voltando a uma coisa que já dissemos há mais de uma hora que foi o eu acho que não existem adultos que não há adultos é muito infantil essa questão do a tua palavra vale as tuas ações é aquela cena do Pinky Promise juras juras pela tua mãe é uma noção muito infantil dessa relação da palavra e ação eu acho que ser adulto é muito isto agora lá está dando só aí fechando o ciclo ser adulto acaba muitas vezes por ser perceber que as palavras e as ações não correspondem muitas das vezes e que isso é normal e que isso é do dia a dia mas isto para dizer que não acho que seja uma cena medieval é uma noção infantil que ficou simplesmente agora que as pessoas voltaram porque desde os tempos da era medieval na altura esse tipo de coisas era celebrizado em texto medieval no sentido tu dizes uma palavra e entretanto acontece algo mágico à tua frente a tua palavra tem o poder transformar o tecido da realidade é nesse sentido muita gente pensa que a palavra transforma é tudo uma construção social aí aproxima-se muito do pensamento medieval eu digo uma frase ou duas ou um parágrafo e a realidade à minha frente torna-se outra coisa mais no sentido do intervencionismo tipo isto tem que mudar e de repente estamos a mudar e não estamos para dar o exemplo mais célebre não passarão é como se aquilo fosse uma deixa mágica e a partir dali cria-se um muro e de facto ninguém passa não, na verdade não acontece isso na verdade só estás a dizer não passarão ou não passam tu disseste a palavra o grupo das pessoas concordam com ti concordaram o resto das pessoas continuam a passar e volto a dizer que também é uma noção um bocadinho infantil é o poder da palavra é o papá não entres no quarto e ele não entra no quarto tipo claro que vai continuar a entrar no quarto tu não mandas nele mas o papá neste caso sendo um paralelo com a sociedade eu também faço metáforas estás a ver? essa noção do pai neste caso o caso do Deus seja o Deus dos cristãos seja outro Deus qualquer e pensando naquela naquela ideia de Nietzsche Deus está morto agora o que é que a gente faz aqui? se acreditares que Deus existiu e de alguma forma está morto o que sucede hoje de uma forma mais ou menos velada é à volta do cadáver de Deus estão vários oportunistas a tentar e até à igreja católica de alguma forma porque muitos não acreditam naquilo que que Deus tem de melhor se pensarmos naquela ideia Deus é amor é uma bela frase das melhores frases que já foram ditas na história humana é claro que o homem depois tem este condão que é desvirtuar tudo mas isso seja o cristianismo seja o comunismo seja o liberalismo mais uma vez é o fosso entre a palavra e a ação aquilo que teorizas depois na prática a prática o terreno propriamente dito o terreno palpável está cheio de atrito depois não consegues realmente levar a tua avante há sempre qualquer coisa que muda claro 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 sim sim mas isso lá está isso volta ao que eu estava a dizer eu interpretei mal o que tu estavas a dizer mas aplica-se na mesma é uma noção muito infantil de que as palavras têm muito valor isto é o que dá mandar os putos fazer composições de português a mais eles acham que escrevem duas composições sobre as férias de repente escrevem um texto e uau se calhar já existia só que tu tomei consciência disso há pouco tempo com guerra na Ucrânia a palavra alcançou um estatuto tal parece que basta dizer determinada coisa em relação à Ucrânia de os meus votos estão com o povo ucraniano e pronto sabes aquela vou-te agora relembrar de uma sabes dos mass shootings nas escolas dos Estados Unidos a frase clássica do my thoughts and prayers go to thoughts and prayers thoughts and prayers acho que isso até já inclusive é um nome de um solo de alguém a caricaturar isso como se bastasse tipo ah não já está ajudado eu disse que estou a orar portanto já está ajudado ridículo esse é o perigo desta empatia de pacotilha de querer estar em muito sítio depois não estás em sítio nenhum quer queiramos quer não não somos deuses de todo e depois na prática não estás em lado nenhum e estás sempre a ler nada a realidade onde é que estás nunca estás em contato com a outra verdadeiramente e estás a tentar agradar a dois mundos ou três ou 27 pá é terrível as redes sociais foi lá está foi das melhores coisinhas e das piores coisinhas que fizeram quase como tudo é como tudo sim todo o progresso é sempre uma faca de dois gumes às vezes os gumes que estão de volta para ti é que são mais pequenos este aqui tem os dois gumes muito grandes se há algo perpétuo na relação do homem com aquilo que descobre com aquilo que inventa o homem acabará não quer dizer que seja a última etapa mas acabará sempre por encontrar o lado mau das coisas é mais forte do que ele vai experimentar e depois pode ou não conseguir recuar para terrenos mais confortáveis pensava que eventualmente o homem o homem vai se auto-uniquilar com o progresso tecnológico a inteligência é a nossa maior ameaça não no sentido de causar dor por descobrir o ridículo por expor a ausência de conhecimento que temos sobre as coisas mas no sentido de nos fazer descobrir as coisas mais bonitas e as coisas mais terríveis de ser tipo o potenciador de um cenário pós-apocalíptico como o do da cena dos robôs os robôs vão dominar o mundo falei nisto com o Hugo Rosa vai acabar sempre por transformar aquilo que primeiramente era um antídoto num veneno vai sempre transformar tudo o que faz em arma e por vezes encontramos exemplos em sítios insuspeitos por exemplo a psicologia as grandes empresas transformaram a psicologia numa arma para tentar extrair ainda mais dos consumidores o conceito de saúde mental está a ser bombardeado e a ser pontapeado de uma forma que acho nojenta nos dias 2 atenção a saúde mental é essencial e super importante e essas merdas todas agora como é empacotada e vendida acho terrível nos dias 2 assim como a cena surge é logo empacotada e posta à venda não há um momento de reflexão de ponderação deixa lá ver se isto deve ficar apenas por exemplo no comércio das ideias não no comércio dito real falámos há pouco da ausência de Deus o novo Deus é o dinheiro absolutamente e isso ficou visível no início da pandemia o que é que interessa mais o ser humano ou as mercadorias nós ficamos a perceber o que é que realmente interessa isso ficou visível mas lá está isso ficou visível isso já era muito claro sim mas havia dúvidas havia dúvidas havia dúvidas até quase para fazer um aponte ao nosso início de conversa se estamos ou não a ficar mais estúpidos tu foste categórico e não estamos a ficar mais estúpidos havia essa dúvida antes da pandemia estamos ou não a ficar mais estúpidos imagina eu acho que as estatísticas pelo menos nos últimos 15 anos 20 anos já o apontavam isto muito cientificamente em termos do quoicente intelectual já estou aí a ver uma maravilhosa pilha de livros é de coração aposto que os leis está a todos não sei se há aqui algum livro que não tenha livro se bem que há aqui muitos cadernos em baixo dos livros para aparecer mais ah certo ok isso é o equivalente à tua estante quando fazes uma videoconferência mas muito fixe gostava de ter esse tipo de portfólio de leitura sinto que isso é um sentimento muito exigido nos dias de hoje o ler muito pá tu tens que ler para ser uma pessoa correta essa ideia não sei se é para aí que nós queremos ir mas há aquela ideia de que um gajo que sabe muito por consequência que leu muito é um gajo bom o conhecimento é quase aliado ou a sinónimo de bondade epá não sei se é não sei se é não de todo mas lá está mas há muito essa ideia social subjacente que as pessoas melhores e mais elevadas têm que ler estás a ver tanto leva a fenómenos como a beatice no catolicismo não leva a beatice mas de gente sei lá há pessoas que se pindam como mais elevadas que são porque têm uma contagem no goodreads de 70 e não sei quantos livros por ano e também o oposto há pessoas que até são pessoas que têm muito valor mas porque leem pouco se sentem piores pessoas eu não quero entrar a puxar muito abraço à minha sardinha mas eu creio que sou esta segunda que eu sou uma pessoa eu sinto-me muitas vezes muito aburro porque leio pouco mas para tranquilizar quem lê muito quem lê de facto vai chegar a essa conclusão de que não sabe nada todos os temas estão crivados de nuances há sempre muitas visões e há pouco acho que não te respondi como deve ser aquela pergunta do que é que achas engraçado eu acho que contornei o que eu acho realmente engraçado é o olhar sobre as coisas quando o humorista me apresenta um olhar diferente sobre as coisas essas coisas que podem ser pouco vistas ou muito vistas o que me interessa é o olhar que ele tem sobre essas coisas estou a encher esta merda de livros mas há um livro que eu gosto muito chamado A Fábrica do Olhar há um capítulo dedicado ao Leonardo da Vinci há um capítulo dedicado a um gás mais ou menos contemporâneo da Vinci as várias formas de olhar e eu acho que no fundo a arte é isto ou pelo menos quem está relacionado com a arte quem está dentro do ofício ou fora do ofício como público leitor espectador de um quadro é colecionar olhares o que é que te inspira o que é que te faz rir o que é que procuras num livro o que é que procuras num espetáculo de comédia é achar um olhar novo eu acho que é o cume das pretensões artísticas é dar um olhar novo ao outro pegar numa maçã e ver que há um outro lado que tem uma minhoca ou que tem uma mancha ou que tem uma cena ou que se calhar esta maçã fica mesmo bem é numa tarte de maçã não é só a maçã isolada é sempre fixe e às vezes olhares em suspeitos eu acho que era um filósofo Wittgenstein o último grande filósofo que se suicidou não sei se foi por isso provavelmente lê-lou-vos a mais pois é isso que acontece chegas a um ponto em que afinal nada isto faz sentido não sei se é dele se calhar vou errar mas esta ideia de que imagina-te olhar para um banco a fazer operações mínimas de distorcer o banco distorcendo o banco distorcendo até que ponto é que ele continua banco vai chegar a um ponto em que o banco já não se assemelha a um banco eu ontem tive uma discussão relativamente desculpa essa potência de poderes ensinar a alguém que o teu olhar tu não precisas realmente atuar no mundo o teu olhar pode fazer essas transformações de uma forma muito mais expedita e de uma forma que por vezes salta o domínio da empatia porque isso é um domínio que não pertence à empatia às vezes podes ir até o domínio isto aqui é mais próprio da pintura que é conseguires fazer uma obra de arte tão grande que te apresenta um olhar tão diferente que é como se fosse um soco no estômago o teu mundo quase cai não põe as coisas em oposição aqui está qualquer coisa que eu nunca tinha visto e isto não vai no sentido da empatia de fazer carícias no ego mas de me esmagar de esmagar o ego afinal eu não sei nada esta luz ensina-me que eu não sei nada não sou crente mas há aqui qualquer coisa na relação com Deus que me interessa há um filósofo que fala nisso o livro todo é sobre isto a relação perdida com Deus e ele fala nisto na verticalidade ele fala a respeito dos pensadores um pensador que descarta a possibilidade de verticalidade de haver um céu pensares em altura resulta de um pensamento mais pobre para não tornar isto demasiado abstrato o facto de descartares a possibilidade da existência de um Deus torna o teu pensamento a duas dimensões tu tens de considerar Deus na equação se queres provar provar aqui entre aspas mas se queres bater com Deus tem de ser de forma adulta não é de forma acriançada ah ele não existe não tu tens de ir à luta mano a mano sabendo que no limite vais perder e este sentimento que existiu durante algum tempo de eu estou a fazer uma coisa mas no fim de contas não vale nada mas vou fazer a coisa independentemente do mundo estar contra mim e estava muito presente nos poetas malditos em que esta ideia de eu contra o mundo eu sei que posso morrer mas eu vou ter razão eu numa conversa anterior citei um poeta um poeta nosso o Alberto houve uma cena na Universidade de Coimbra apresentar um livro ao falar dos poemas dele e havia um burburinho do Caraças e ele sai-se com essa que para mim é uma das frases mais mais potentes no que diz respeito à criatividade na relação que temos com a nossa obra que é obrigado por construírem o meu mito o facto de vocês não estarem a passar o cartão àquilo que eu estou aqui a fazer vai construir o meu mito e de facto ele continua vivo e aquelas pessoas estão votadas ao anonimato maravilhoso fechando isto interessa muito a fábrica do olhar quantos olhares é que andam por ir perdidos e que eu posso colecionar trazer para mim fundir com aqueles que eu eventualmente possa ter e ver as coisas coisas diferentes e as mesmas coisas de forma diferente esse realmente é o propósito seja do humorista na acessão mais profunda do termo seja de qualquer artista é ensinar um olhar diferente por via do riso claro é preciso não descartar esse lado sim 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 um novo olhar uma nova perspectiva a certo ponto eu ia partilhar depois porque surgiu-me de forma um pensamento que ainda não consegui transformar na minha arte a diferença entre um bife com salada e uma salada com carne é só se o bife está desfeito ou não uma folha de alface um bife inteiro é um bife com salada se tivermos tipo três folhas de alface um bife aos pedacinhos mas o mesmo bife só que aos pedacinhos que isso há um tomate é uma salada de bife estás a ver? tipo essa cena do a cena do olhar diferente estás a ver? estava-me a lembrar disso estava-me a lembrar que estive a marinar nesse conceito mas pá depois de falares aí de três filósofos e de um poeta de uma apresentação em Coimbra pá esta metáfora é tipo equivalente a ele meter o dedo no nariz e mandar um peido o importante disto tudo nestas deambulações eu acho que o título daquele livro é a fábrica do olhar é isso a arte é a fábrica do olhar não há outra forma se o artista conseguir dar um olhar a quem está do outro lado é o limite máximo não há mais para além disso o que acaba o artista é colecionar seja de forma for seja vendo outros artistas seja experiências na vida tentar criar um olhar novo tu de base tens formação em humanidades ou ciências? física física? ok como cientista de base em termos de formação? tem formação também em design ok portanto não és assim um cientista tipo cientista-cientista até és um cientista artístico com um coração para as artes o teu coração é mais artista ou é mais cientista? se queres que diga não sei pergunto porquê porque imagina eu como cientista o facto de estar agora a tentar deambular um bocadinho nas artes e isso implicar por definição como estava a dizer muito bem o eu coleciono não é por definição mas o valor da minha arte derivar pelo menos em parte do eu ir à procura e colecionar olhares que é um objetivo muito vago e muito abstrato e sem golos em concreto é pá é muito ansiogénico não há um método científico percebes? se pensares nas grandes esferas pensar na esfera da religião que tem olhares se quiseres lá podes escolher olhares pensares na esfera da ciência que tem olhares microscópico macroscópico se tu conseguires ir ao cerne destas coisas são novos olhares que podes trazer para a comédia mas particularizando na comédia humor de observação metacomédia a metacomédia é o quê? um olhar de cima a ver outro gajo a fazer comédia normalmente a metacomédia é comédia sobre a comédia o perigo da metacomédia é que estás distanciado do tema propriamente dito se imaginares o humorista de metacomédia como um falcão também não sei qual é o olhar do falcão mas há de chegar a um ponto em que deixa de ver a presa cá em baixo e a presa é o tema começas a interessar-te mais pelo comediante e esse é o perigo a comédia perfeita é saber balancear as distâncias podes ir para cima mas não podes esquecer que o tema está lá em baixo tens de cair a pico como um falcão este oscilar de estar em cima estar em baixo encontrar uma distância a meio em vez de voar olha agora vou dançar não era expectável num falcão dançar ao pé de um coelho por exemplo este tipo de olhares às tantas o coelho deixa de ser esta relação entre o observador e o objeto não é de sentido único o observador muda consoante aquilo que vê é bidirecional e é vertiginosa aquilo que tu vês ao chegar a ti transforma-te tu já não és a mesma pessoa depois de veres aquele objeto e o facto de já seres outra pessoa o objeto torna-se outro isto pode tornar-se bastante vertiginoso a comédia lá está é sempre um risco muito grande nomeadamente em termos de aquilo que quer queiramos quer não acaba por fazer reger também a comédia no formato dos dias de hoje que é difícil de ser aceite de ser engolida por público meta-comédia tem o seu valor mas pá é marado porque lá está tipo tens que vender o conceito de base e segurar as pessoas ao conceito de base e ao teu conceito é um malabarismo tramado ser um falcão dançarino ainda mais falcão dançarino em relação à meta-comédia o meu problema é que me parece que é usada sobretudo devido ao medo fugir ao tema é problemático abordar o tema então arranjou-se aqui um estratagema de não abordar falas no tema mas por via de alguém que já falou do tema ou da convenção sobre o tema é um distanciamento que para mim é revelador do medo em relação ao tema e além disso é uma forma de tentares alcançar uma espécie de superioridade que não existe eu estava a pensar mais nessa porque imagina essa tentativa de superiorização quer ao alvo quer ao próprio artista anterior acaba por sim é uma tentativa de elevação que para mim acaba por demonstrar medo era mais esse o caminho que eu estava a fazer em termos de noção mas é primeiramente uma tentativa de elevação não tanto como sendo o primário o medo estás a perceber? é um casamento entre as duas coisas o medo e depois a tentativa de parecer superior àquilo que o mediante tinha uma relação mais direta com o tema se bem que eu acho que a meta-comédia descamba sempre em facilitismos aquilo que inicialmente até podia ser uma vanguarda uma forma nova de ver a coisa rapidamente se transforma num lugar comum e isso vê-se nos filmes da Marvel séries atuais de comédia que estão sempre a quebrar a quarta parede rapidamente se torna um lugar comum rapidamente é uma coisa batida já vista passa a ideia de que olha como nós somos sofisticados estamos aqui dentro da cena e fora da cena tentem arranjar outra forma quebra da quarta parede a primeira vez que foi feita sei lá tenho o quê eu já li isto em algum lado Aristófanes fazia isso a quebra da quarta pronto então está feito ele no cor fazia isso agora a dúvida é os acadianos faziam isso? tens de perguntar a da rock pois pois é essa a dúvida mas ok se o Aristófanes já fazia então porra pelo amor de Deus não se chamava assim chamava-se outra coisa dialogavam com o público eu tenho memória de ver coisas desse género para além de interagirem as personagens uns com os outros eu estou a imaginar um formato de peça pronto que dialogavam uns com os outros mas também dialogavam com o público nem que fosse para transmitir o mores mores é latim mas tipo a moralidade no fim e por acaso é uma cena que eu percebo que na altura e mesmo mesmo nos dias de hoje em alguns momentos seja preciso tu dares a moralidade mas eu sinto que tu dares porque as pessoas não percebem mas tu dares a moralidade no fim de uma elaboração meio metafórica meio distanciada mas que é suposto dar essa moralidade meio que me estraga a história sabe-me tipo a bife que foi ao frigorífico não tenho a experiência é tipo de género sei lá uma história de crianças tipo agora não me estou a lembrar assim de morais sei lá uma história que tenha a moral de não confiar em estranhos não sei se é uma versão mas pelo menos lembras-te daquela indignação à volta da Bela Adormecida que o príncipe ao beijar a Bela Adormecida fazia dele o revelador já ah giro sim 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 eu não sei se textualmente nos livros as novas versões eu creio que as novas versões não sei mas essa é uma derivação de uma história do Grimm em que não era só um beijinho que ele supostamente dava à princesa ou estou a confundir a história creio que houve efeito de tabuso sexual todas essas histórias é difícil perceber a origem e o contexto é diferente e o contexto é diferente os irmãos Grimm já era uma coletânea era uma coletânea modernizada de contos populares da altura desculpa das terras germânicas e que na altura se calhar a violação não era tão problemática como era agora mesmo a versão cándida de dar um beijinho do que eu me recordo em criança era zero sexualizada e que agora se sexualizou porque pronto estamos em alturas diferentes estamos em contextos diferentes agora é problemática na altura não era de todo tanto como problemas com outros contos do Grimm como o ato de deixar duas crianças no meio do bosque não era problemático agora é Ansel e Gretel ou como os brasileiros dizem o João e Maria o João e Maria não é o da aquele conto dos britânicos que vão os dois para cima do monte para um buscar água ou Jack and Jill Jack and Jill went up the hill não é isso? pode ser mas já convivi com convivi como se fosse uma espécie de extraterrestre já convivi com brasileiros e calhou esse tema em conversa Ansel e Gretel o João e Maria é o João e Maria para eles eu acho que não era assim tão difícil eles dizerem Ansel e Gretel eu sinto que isso foi aquele facilitismo da língua do Ansel e Gretel quem? agora pensando melhor aquele vício que os brasileiros têm de traduzir tudo e às vezes estou a pensar nos livros de ciência às vezes um bocadinho atabalhoadamente e isto já estava lá desde o início ok não conseguimos dizer ou não queremos dizer Ansel e Gretel temos de mudar os nomes João e Maria Ansel e Gretel quando me contaram a primeira vez a história eu se calhar não sabia dizer Ansel e Gretel cá o Jane Ansel e Gretel tiveram que me repetir várias vezes mas tipo duas três vezes e de repente já sei dizer o nome da história eu sinto que desistiram lá a primeira foi logo Jane Ansel e Gretel o que é? João e Maria caga ou não será um ódio reprimido em relação aos portugueses eles quiseram ver naquelas crianças dois portugueses perdidos porque João e Maria é muito nosso bem pensado seria mais claro se fosse ah eles têm dois quando eles querem caricaturar o português é o Manuel é o Manuel exatamente e a Maria é capaz de ser todos os portugueses serem padeiros isso como se isso fosse uma coisa má como se isso fosse uma coisa má se há um negócio que raramente vai à falência é uma padaria uma padaria isso não é uma crítica isso é um elogio está a elogiar a inteligência do português é isso que o Brasil ainda está a fazer mas aí é uma tentativa de reverter o imperialismo acho eu subconsciente porque o padeiro serve não é tipo serve o pão já não é e do outro lado também é tipo uma busca de volta ao imperialismo se quisermos mesmo pensar porque voltamos a ser nós a dar-lhes o pão não é não resolvemos o ouro mas damos-lhes a comida não sei pá isto pode dar muitas voltas também já estou aqui a inventar estou-me a lembrar do Capuchinho Vermelho acho que há uma versão em que morre toda a gente no fim não há redenção mesmo o lenhador? sim morre toda a gente não há salvação o lobo come toda a gente o lenhador aí o lobo ganha come toda a gente esta tentativa tornar essas histórias aparentemente sangrentas em coisas mais higiénicas já vem de trás são várias fases se realmente fossemos à origem se calhar o Capuchinho Vermelho um lobo que matou tipo uma aldeia inteira era só isto a história já era isso no acaso era giro se reflete-se um pouco claro que culturalmente são coisas muito diferentes mas as histórias das mitologias nórdicas e gregas e etc são sempre histórias que são muito têm contornos sempre muito sangrentos de violações de matar aldeias e lá está já chegar à altura dos irmãos Brim e ser só no caso da bela adormecida uma pobre moça que foi beijada barra abusada sexualmente foi só uma pessoa já agora qual é o final lembras-te da história dos três porquinhos certo o que é que aconteceu ao lobo nessa história morreu supostamente na versão mais recente que eu conheço morreu e o que é que aconteceu ao corpo do lobo eles sejam pela chaminé eles meteram um caldeirão de água a ferver e ele morreu cozido ok na versão dos irmãos Grim o que é que sucede ao lobo o último porco come o lobo na versão dos irmãos Grim o terceiro porco foi o único que sobreviveu acho que sim ao entrar em casa cai num caldeirão é morto só que este detalhe o lobo é devorado pelo porco nessa história o esforço é recompensado a ideia a moralidade é o esforço é recompensado eu sinto que nessa versão da história o esforço é recompensado e quando ganhas ganha mesmo sabes tipo esfrega-lhe na cara tipo ganha mesmo acho que é mais essa moralidade acho que é agressivo desnecessariamente portanto aí percebo a higienização mas acho que não se devia perder o contacto com as histórias originais porque dá dá uma noção da cultura que estava subjacente quando elas foram feitas de uma forma ou de outra eu acho que é inevitável essa transformação pode ser bem intencionada ou não mas algo se perde algumas dessas histórias o significado que podia estar latente desaparece às tantas não é nada aquilo que podia ser apreendido de forma muito muito esparça pelas crianças não há nada a que as crianças possam agarrar não há nenhum como é que eu ia dizer um sentimento de estar a vivenciar à distância algo horrível no fim de contas o que é que essas histórias infantis esses contos tinham como missão pôr as crianças em situações por vezes impróprias para quando eventualmente essas situações acontecessem anos mais à frente teres forma de lidar com elas não me parece que se is uma boa política afastares todos os cenários horríveis esse mundo em que tudo o que te acontece de horrível é experienciado pela primeira vez não tens referências nenhumas não tens formas de lidar com aquilo não me parece um mundo muito agradável estás a dizer isso eu estou a empatizar boé com o lobo mau com o lobo mau já tentei assaltar muitas casas pai sempre mal não pá mas a cena do eu sou filho único filho de uma separação complicada pronto essas coisas e a minha mãe sempre me escudou muito em termos de bem, mal etc para teres referência a cena do do Rei Leão o momento musical do Scar que ele está é a música Be Prepared estás a ver a referência eu via pela primeira vez no Youtube aos 15 ou aos 16 anos pronto porque ai é uma cena má é um gajo mau estás a ver e eu muitas vezes sinto que o facto de haver essa tentativa de escudar as crianças de contacto com coisas menos positivas uma ótica muito mais de higienização das histórias dos contos tradicionais do Grêmio etc é efetivamente deletério porque eu muitas das vezes da minha vida encontro-me com situações pronto não se aplica diretamente mas que eu não sei lidar nem que seja pela cena do ok o problema principal é X e eu sei resolver X mas o resto está tudo na merda tipo isto não é o quê? está o resto da casa a arder e eu vou apagar aquilo que me compete mas porquê que o resto da casa está a arder? porque é a vida tipo a vida é ver a casa a arder e aceitar que às vezes o mundo é uma casa a arder e vai ter que ser e tu vais lá apagas a tua parte e vais-te embora e sinto que há muitas pessoas que são escudadas disso é deletério pronto é isto portanto empatiza o bem que o que estavas a dizer o problema não está apenas nos contos dos irmãos Grimm eu acho que é bastante visível por exemplo no cinema atual e nas séries há uma tentativa de escudar ou seja tornando a narrativa mais higiénica seja com avisos logo a início avisos cativos é terrível tenha atenção que isto e isto e isto e isto o episódio dos Fawlty Towers dos alemães oh pá não não é que ainda para mais a caricatura está linda é o don't talk to them about the war pá é é fantástico é fantástico e nem é pá mas sim é escudar uma realidade que foi uma coisa que existiu foi um mal que existiu sei lá não temos que estar sempre a pensar nisso mas esconder não resolve o mal porque senão entramos aí no reino dos negacionistas do holocausto no caso vai sofrer muito mais hipóteses de estamos mais frágeis menos frágeis nossa relação com a segurança e a liberdade do ponto de vista mental aquilo que muita gente diz sejam filósofos sejam escritores o facto de estarmos a vivenciar um mundo aparentemente mais seguro torna-nos mais suscetíveis à dor e aqui pode ser uma dor ficcionada ou não o facto de termos almofadado o mundo termos almofadado os filmes termos almofadado os livros quando aparece uma lâmina ai meu Deus que nos vão matar não havia a palavra microagressão não há um microagressor isso é bom também é a causa de conflito com a minha namorada tipo microagressões porque imagina ela não é muito social justice warder e woke e não sei o que não exagera muito isso mas ela considera que há coisas que efetivamente são microagressões que só que pá porra o que é que é uma microagressão sou ligeiramente menos do que agradável contigo isto agora vou parafrasear uma citação do Gervais que andou aí nas redes muito que é o how dare you think that you're gonna go through life without with everyone agreeing completely with you ou qualquer coisa do gênero sabes o que é que eu estou a falar não tendo ninguém que desaligne ligeiramente da tua forma de pensar ou que da tua forma de agir ou que haja perfeita toda a gente haja perfeitamente como tu achas o facto de existir o termo microagressão é muito sindromático e acho terrível e acho que há casos em que têm que ser explorados mas forma geral pá sei lá arranjem um bocadinho de casca grossa pá também se isso nasce da nossa hiper sensibilidade vivemos num mundo cada vez mais da almofadade sou expectável que daqui a uns anos não ficássemos apenas pelas microagressões há as nanoagressões as picagressões agressões cada vez mais minúsculas só detectáveis porque o ser humano tornou-se ainda mais sensível um exemplo da microagressão um dos primeiros exemplos que vi pessoas a queixarem-se sentir-se ofendidas microagredidas pelo facto de haver pessoas a pronunciar o seu nome erradamente foda-se em vez de dizer Roberto diz Rubir e eu epá não digas uma coisa dessas se eu ficasse ofendido por isso eu já pá já tinha dado um tiro nos cornos é que imagina não sei se tu conheces muitos José Pedros mas os José Pedros os José Pedros padecem muitas maldições uma é uma é a pergunta uma é a pergunta Zé Pedro com o modo chutos e outro é o sim continua a ser essa aí é fácil descartar não porque ainda estou vivo mas a certa altura já começa a doer dizes essa e ris e depois vais tipo à casa do reino de jane o que é que eu estou a fazer com a minha vida caralho e depois tens uma segunda que é o João Pedro ah pois eu padeço muito da maldição do João Pedro eu tive colegas de curso que tiveram comigo no curso e a contactar numa base de área comigo durante seis anos que eu reencontro ao fim de três meses de não nos vermos e que me dizem como é que é João Pedro estás a ver já tive inclusive uma senhora num guichê da loja de cartão de cidadão da loja de cidadão perdão porque é que eu disse o cartão da loja de cidadão em que me pergunta tipo então dê-me só uma identificação ok como é que se chama José Pedro Rodrigues digo eu e ela responde senhor João Pedro assina aqui por baixo ela estava a olhar para o meu nome ouviu o meu nome e disse João Pedro pá eu não sei eu devo ter cara de João Pedro se eu fosse a ficar ofendido por malta enganar o meu nome mano já tinha dado um tiro nos cornos eu posso jurar que já houve uma altura em que a minha mãe se enganou e me chamou João Pedro e tu a fogo tu a ser microagredido dentro de casa é que tu brotei tipo faltará pouco tempo até isto passar para a esfera dos tribunais alguém a queixar-se que foi microagredido e os senhores juízes vão se rir muito dessa corda o que é que eu traz cá este senhor aqui que pronunciou o meu nome erradamente não consigo levar a minha vida de lá para frente eu só consigo viver se todas as pessoas à minha volta conhecidos e desconhecidos pronunciaram o meu nome corretamente caso contrário não faz estás a imaginar o silêncio tipo absolutamente aterrador que fica no tribunal depois dele dizer a acusação tipo então o que é que se passa tem o anúncio do meu nome o juiz enganar-se logo no rão dele xia mas quem é senhor Ricardo Roberto então vou precisar do juiz que possa juizar este juiz que terrível que mundo que mundo que mundo não tenho nada porque não é necessariamente mau é só um mundo diferente é mau para nós é mau para nós é mau para nós não isso vai ser hilariante caralho tipo esta era uma abordagem muito a George Carlin ele tinha esta esta abordagem que pegava num tema ia um bocadinho para trás para ver as risos do problema e depois extrapolava como é que será este problema daqui a uns anos eu acho que é uma cena que também faz falta ao humorista atual só fica no presente não vai atrás não vai para a frente mas isso isso são as descolentes estamos nas microagressões não vamos ficar por aqui há de chegar a um ponto em que até uma respiração fora de tom pode magoar alguém ia precisamente dizer isso aquele clássico anedótico da mulher que se vira para o homem e diz notas alguma coisa diferente ou estou bonita hoje se o homem fizesse uma pausa ou uma expressão era uma micro micro microagressão já bastava e isso é um mundo muito perigoso mas será o resultado talvez há pouco falaste da lente um dos perigos atuais é que muita gente que é uma ideia à parte da fábrica do olhar nós vivemos mais numa época em que toda a gente está agarrada apenas uma lente ou uma lente ou duas e como a lente está suja tu vês sujidade em tudo olhas para o humor epá isto está tudo sujo olhas para uma frase insípida epá isto está aqui maldade racismo o mal não está na frase em si está na lente que tu vusas que está suja não sei para onde é que eu ia mas a procura de razões para ficar chateado achar que as microagressões são uma coisa válida sim quase que sugere as pessoas de fora tendem ou que desejam de alguma forma agredir isso também pode adivir lá está voltando outra vez à questão de vivemos numa sociedade sem Deus e sem pai nós sentimos desamparados pela verdade do epá filha ninguém quer saber que muitas das vezes é o facto as pessoas metem às vezes macaquinhos na cabeça esta pessoa quer-me fazer mal está-me a fazer isto porque me quer fazer mal porque assim ao menos a pessoa quer saber de ti ao ponto de tu achares que quer fazer mal e tu achas que ela quer saber de ti ao ponto de querer fazer mal não é só porque se está a cagar para a tua existência sim concordo plenamente contigo e acho que tem a ver com isto com a nossa incapacidade de aceitar a nossa pequenez e insignificância mesmo uns para os outros outra forma de ver comédia é ensinar-nos ou pelo menos pôr ele na nossa pequenez apesar dessas subtilezas apesar das sofisticações das eras aquilo casando outra vez com aquela ideia de que o adulto não passa de uma criança o adulto no fundo é um puto sofisticado que arranjou formas sofisticadas de dizer gugu dadá sim exatamente e de pedir coisas no fundo está lá mesmo a criança indefesa sem saber muito bem o que é que está a fazer pinta-se-me a imagem assim de repente do três miúdos uns em cima dos outros com uma gabardina e um chapéu estás a ver essa imagem tipo do puto desamparado com as mangas que nem lhe servem e estão ali tipo meio é mesmo isso aparentemente a criança ainda não dispõe desse artifício ainda não consegue ficcionar ou tornar-se uma pessoa que não é em princípio se bem que há crianças muito sacanas sim imagina se o seu trabalho fosse 24 horas por dia ser sacana não era gigante sacana assim não é que é não sou partidado daquela ideia que as crianças foram o melhor do mundo não os adultos de hoje já foram crianças e isto continua merda não é por aí não é por aí mas as crianças são meio merda portanto pode ser tipo tem um flash de 5 segundos de fofo que te dá trigger aos instintos biológicos de oh e proteção e depois o resto é tudo meio merda seres inúteis produtores de poluição sonora e poluição física meio merda meio inocência e aquilo e há uma forma nos atraia é inocência porque é uma inocência que para nós está perdida é isso porque já lá está porque andamos a marinar demasiado tempo no incêndio que é esta realidade de microagressões e de piadas pedófilas que querem dizer que a pessoa viola a criança agrada muito o mundo gosto de imaginar um mundo onde isto seja uma espécie de lei onde haja por exemplo micropugilistas micro sim incrível incrível mas imagina eu imaginei os pequeninos de base tipo liliputianos por exemplo em que tudo é mini é mini socos ou micro socos para utilizar classe de peso célula sim sim em que aquilo que anteriormente era visto como sei lá um afago um carinho no império da microagressão é uma agressão estás a ver um combate do UFC em que dois lutadores estão a fazer fesquinhas um ao outro mas segundo as normas são microagressões já é uma agressão o combate do UFC começa muito antes do combate do UFC estás a ver aquelas pesagens em que eles olham uns olhos um no outro incrível era isso já fazer parte do combate e os juízes já estarem na mesa a contar estás a ver ou então o cabrão ali olhado lá olha ali está um ponto pumba dois pontos ou então adotar uma postura woke logo aí na pesagem e isto o peso é uma construção social um gajo com o tríplo do tamanho do outro com 200 quilos com 10 de 50 e ninguém dizer nada porque o peso é uma construção social outros corpos são bonitos malta agora foda-me os corpos a cena mais esotérica nessa ótica acho que ainda não chegou a Portugal que o tempo e o espaço é uma construção social é uma construção social aceito mas explora porque acho que é diferente do que eu estou a pensar isto tem uma grande verdade seja o tempo seja o espaço são baseados numa determinada coisa o tempo é baseado no número de ciclos que um átomo salvei reticésio não sei se é num museu em Paris e aquilo é tomado como base mas não é por aí que a construção social é pensada não há espaço nem tempo nem quando há esta vaga de negacionistas da ciência uma vaga que é muito engraçada que põe a ciência de lado mas trazem de novo a bruxaria porque segundo a lógica destas pessoas está tudo no mesmo patamar a bruxaria ou feitiçaria é igual à ciência aqui é que se torna problemático cheira-me e acho que vais concordar que isso é nihilismo para bebés é uma tentativa de renegar todos os valores tradicionais e tentar começar do zero mas feita de uma forma não metafísica como por exemplo não metafísica e não filosófica como fazia o Nietzsche a ideia era chegar a um ponto aqui é só mesmo negar numa busca sem esforço de respostas parece-me isso e uma tentativa de voltando à sociedade sem Deus e sem pai então não tenho valores guia não tenho nada não me dizem o que é que está certo o que é que está errado então não está nada errado e não está nada certo é muito infantiloide é muito infantiloide me agrada humoristicamente falando porque na verdade é trágico neste tipo de ideias é que rapidamente dão tiros no pé não sei dizer os autores mas há um grupo de pessoas que surgem nas universidades em relação por exemplo a ideias mais orientais partem desta ideia de que o espaço e o tempo são construções ocidentais como é que eu ia dizer não há forma de ser mais racista ou xenófobo do que esta afirmação dizer os ocidentais a realidade foi criada o homem branco e isto é muito engraçado todas essas ideias partiram quando eu vejo falar das microagressões das microesferas do poder o homem branco privilegiado esquecem-se que com o autor destas ideias era um homem branquíssimo chamado Foucault não havia homem mais branco que ele esta ideia de estás a apontar alguém como racista ou xenófobo mas depois na tua justificação consegues ser muito mais racista ou xenófobo aí o princípio é a invenção desta realidade foi feita pela sociedade ocidental que nos impõe isso é isso mesmo e estão-nos a mentir é isso é isso mesmo ah giro o argumento inicial é condenando os antigos o orientalista é aquele que vê um indiano ou um chinês como um povo exótico logo começa a pintar com características de forma a torná-lo cada vez mais estrangeiro e de facto grande parte das características são iguais seja aqui seja na China e é engraçado como começam por apontar epá os orientalistas de antigamente viam os indianos e os chineses como estrangeiros e depois dão a volta e os ocidentais é que inventaram o tempo e o espaço quando analisas mais a fundo todas as supostamente ideias e agora vou ideias entre aspas já que eles podem utilizar humoristas entre aspas eu também posso usar ideias entre aspas tem estes raciocínios de partes de um sítio que queres criticar determinada pessoa e às vezes é uma crítica logo infundada queres logo etiquetar a pessoa como racista e não tentas desenvolver é uma forma de terminares a conversa depois dás a volta sendo que o resultado é tu ainda és mais racista do que aquele que criticaste mas muito mais entretanto a conversa já fechou porque exputaste o selo de racista na outra pessoa portanto não há contagem de pontos a outra pessoa perdeu é outra é outra isso faz-me lembrar das discussões no recreio sabes está a haver tipo uma discussão tipo tu és coisa não mas tu não és porque tu cheiras a cocó e está a fechar a dar conversa será que atualmente na primária na pré-primária achas que eles já têm problemas com os politicamente corretos um puto faz uma rasteira e o puto caiu é negro depois à volta racista racista será que já existe isto há de haver um puto que é o que já não estava a jogar à bola com os outros aquilo que tem um pai ativista sim o futebol é utilizado para as pessoas para reprimir as outras classes sociais estás a ver esse desse que não brinca com os outros por acaso era eu não estou a brincar mas sim há de haver um puto mas acho que ainda não é muito comum porque isso é um são conceitos que as crianças nem eu acho que nem conseguem computar o falso ativismo e o ganhas pontos as crianças ainda não sentem a necessidade de procurar um pai ou uma mãe porque geralmente já têm essa figura estabelecida portanto não têm essa necessidade de procura de amor vago em desconhecidos na sociedade acho que é um bocado mais isso até podem nem ter pai nem mãe propriamente mas sei lá tem um avô uma avó um tio uma tia um professor uma professora no qual vão procurar aprovação e geralmente é mais monofocada enquanto que o adulto que berra racista à procura da aprovação dos pares já precisa um bocadinho disso numa sociedade sem Deus e sem pai estás a enfatizar isso eu não critico é só a sociedade em que vivemos mas há uma forma há outra perspectiva nessa relação de filho-pai Freud e a relação entre Edipo e o Laio na arte essa relação é resgatada o artista consumado é aquele que consegue matar o seu pai o Laio o artista emancipado é aquele que consegue matar o seu Laio e às vezes até o seu público e às vezes até o seu público e aqui recordo-me do Herbert Weller ele deu poucas entrevistas mas numa das entrevistas a perguntar sobre o seu ofício o que é que é poesia o que é que é ser artista ele disse que o poeta devia estar sempre disponível para defraudar o público isso é que é ser um poeta se há uma forma de tornar-se previsível seja um empatamento empático seja o que for mas se tornas previsível então me perdeste tem de haver aqui um um lado de imprevisibilidade e aqui entra o mundo porque o mundo hoje seja pelo capitalismo graçante o lado imprevisível é muito mal visto foge das colunas de Excel queremos tornar o mundo o mais previsível possível afinal há qualquer coisa que me foge a imprevisibilidade imagina lá está é uma coisa que para mim homem de ciência e homem ansioso e homem que sei lá que sempre me foi escudado muito a realidade é bastante ansiogénico mas percebo que faça inerentemente parte do processo artístico o medo a incerteza o brincar com isso ou com a fragilidade etc e as pessoas têm muito medo de fazer isso e é natural quando tu mexes com coisas incertas estás-te a expor muito a falhar mas muito mesmo só que lá está é como andar de bicicleta tipo malhas com os dentes no chão pegas nos dentes vais ao dentista metes os dentes no sítio e continuas a andar de bicicleta não tem provavelmente mal ou falhar o mal está em começar a andar de bicicleta como o resto das pessoas todas e achar que as outras pessoas todas é que estão corretas quer dizer andar de bicicleta é uma má comparação porque toda a gente anda mais ou menos da mesma forma ah pensei que ias dizer a fazer mensagem como o Sensling também podia sim também podia mas eu estava a pensar esta imagem não sei se existia há uns anos mas esta imagem de que o ciclista típico é um gajo chato como o Caraças não sei se isto há uns 20 anos existia é relativamente recente não sei eu tenho uma referência disso no segundo filme do Ted lembras-te do Luz de Pelucho as minhas referências são muito menos ecléticas do que as tuas mas eu também tenho essas referências pois eu tenho as tuas o último filme que vi foi o Multiverso da Loucura Doutor Estranho para mim foi um filme de merda mas não é por ser um filme dito menos erudito a última coisa que vi ontem não conseguia dormir e vi uma série do gajo que faz o Mr. Bean da Netflix que é o Homem vs. Abelha Man vs. Bee ah ok eles estão a empurrar isso mesmo muito tipo eu também consumo muito Netflix mas sempre que eu passo por lá leve com um spam disso eu vi por vias ilegítimas mas ah ok o que é que me agradou a duração é curta são episódios de 10 minutos e eu vou ver e entretanto vi a série toda 10 episódios a comédia dele não é uma comédia que machuque alguém é uma comédia uma comédia vá familiar se assim podemos dizer se bem que hoje tudo é suscetível da ofensa há de certeza que há alguém a sentir-se ofendido malta a proteção das abelhas pá então um filme inteiro sobre assassinar abelhas pá não sei se bem que há uma parte espero não estar a eu não tenciono ver eu já levei com tanto spam disso que já estou a embicar não vou ver por pirraça está violento está violento eles querem mesmo que a malta veja estás a ver mas já me ti na cabeça que não vou portanto estás à vontade uma parte várias partes dos últimos episódios em que cai como é que se chama aquelas casotas onde as abelhas é uma colmeia mas é uma colmeia vê-se que tem ali uns adornos e ele faz explodir a colmeia a colmeia vai pelos aros e entretanto aparece o cão ele está a cuidar de uma casa de um casal rico vai-se pôr mesmo onde a colmeia vai cair o cão fica debaixo da colmeia dando a leitura que o cão morreu afinal não morreu porque não há animal que morra atualmente nas séries ou nos filmes sim sim antes matar um bebê que um animal sim um animal eu acho que é válido para os seres humanos mas mais ainda nos animais é difícil encontrar uma série atual ou um filme em que morra um animal é difícil mesmo que o animal quando aparece a morte pareça realmente um fantoche para tornar a cena menos dramática não morreu ninguém calma está tudo bem isso é trabalho dos ativistas dos animais para não normalizar a violência mas lá está volta à volta aquilo que estávamos a falar há bocado tipo sugarcoating everything não resolve problema nenhum pode até ser deletério porque de repente as pessoas não contactam com essa realidade de repente há cães que morrem e não são poucos são todos em princípio são todos em princípio são todos de repente morre um cão a malta de gênero ah isto morre então nem nos filmes morria caiu-lhe uma colmeia nos cornos e não morreu este agora morre do que é de uma constipação será que isso está ligado sobretudo nos Estados Unidos não sei como é que é nos outros países há uma indústria para clonar os cães que morreram será que tem que ver com isto são os donos a serem bombardeados com os filmes nas séries os cães não morrem na vida real também não quero que o meu cão morra temos a solução ideal para si e estava uma bela publicidade ligar sei lá o fragmento de um filme qualquer em que um cão passa por uma situação chata e depois afinal não está morto fazia essa ligação ias de ser um elogio ao povo americano dá-lhe de certeza mano é pá é pá é que caraças eu às vezes com alguns tipos de publicidade e tentativas de venda de produtos etc sinto-me meio infantilizado mas foda-se um produto porque imagina os cães morrem faz parte da experiência do cão o cão morrer e tu lidas com a morte do cão tipo faz parte é vezes a crescer desde o ponto em que tu escolheres ele aprende a cagar e mejar nos sítios certos contigo que vai vai ficar doente tu vais te dar-lhe amor e etc etc e no fim ele morre faz parte do processo e depois tu fazes o luto e arranjas outro agora uma cena que te impede ou bloqueia ou reduz a necessidade de fazer o luto nas pessoas isso eu achei de onde pá então e quando for um avô ou uma avó ou uma mãe ah não sei se viste uma notícia recente não sei se foi esta semana ou semana passada a nova Alexa da Amazon consegue reproduzir a voz todo o discurso de um ente querido eia que perigoso estamos a chegar aí carago ok eu acho que devíamos eu acho que cada vez que alguém tem medo de morrer devia morrer está a saber não claro que não mas ah pensei que ias dizer sempre que alguém deseja também já pensei neste mundo sempre que alguém deseja a morte a humorista esse humorista morria estávamos num mundo sem humorista já há não sei quantas décadas sim 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 fogo mas muito fácil imagina estás a imaginar o Carlin no início fazia um humor muito mais ofensivo do que fazia nos últimos anos não tínhamos tido metade dos solos do Carlin imaginando como público estás a ver um espetáculo do stand-up comedian o gajo está está a dar risadas risadas de repente há ali uma que cai mal a um gajo e esse gajo em pensamento deseja a morte ao comediante e o comediante morre ali em palco o público todo porra quem foi? quem foi o Cabral? quem foi o Cabral? é pai isso é excelente teria de haver uma espécie de espisto e agora como é que vamos descobrir o gajo que pensou na morte deste comediante? isso é super fácil a sala toda tipo no momento em que o comediante morresse aquela sala toda tipo ia em conjunto virar-se para a mesma pessoa porque as pessoas sentem a energia eu nem sou tipo feira das energias e não sei o que dos reikis e dos chakras mas tu consegues sentir a energia de quem é que não está a curtir diziam assim Diogo Faro esse seria o primeiro ponto do despiste o Diogo Faro está presente na sala imagina uma sessão espírita estás a ver tipo assim temos algum Diogo Faro entre nós temos algum ente querido chegava a um ponto em que o espectador de comédia o público de comédia só conseguia ter acesso ao humorista numa sessão espírita no jogo do copo tu para te rires tinhas que ir ao jogo do copo porque todos os humoristas tinham morrido imagina tipo toda a comédia ser performada por senhoras pelas maias desta vida estás a ver tipo então vamos falar com o Carlin espera aí deixa-me soltar mandar uma mensagem vocês já repararam que há pessoas é incrível é um jogo do copo barra especial de comédia depois a espírita cagava-se a rir antes de largar a punchline o que é que podia acontecer tu nunca sabias o humorista que te calhava podia calhar qualquer um ah isso era complicado isso era complicado não sei que começasse aí umas negociatas por exemplo para o Carlin tinhas de dar 500 euros imagina não podia ser um copo qualquer e para o jogo do copo tínhamos que modular o copo ou o tabuleiro com 20 euros dá para ouvir o quê por exemplo 20 euros é 10 minutos dandotas pá já vais com uma sorte o caralho imagina viver num mundo em que o humor é caro em Portugal o humor é demasiado barato o acesso das pessoas ao humor é demasiado facilitado nomeadamente ao stand-up no sentido em que imagina sei lá eu fiz no outro dia uma noite em que cobrei 4 euros de entrada por um cartaz que envolvia entre outras pessoas João Boto Moreira conheces já conhece uma conversa com ele João Boto Moreira com 5 anos de casa com mais de uma hora de texto com idas a coliseus e companhias limitadas e não sei o quê e de repente as pessoas pagaram 4 euros para ver 15 minutos daquilo isso é muito barato muito barato em Portugal há a epidemia do oposto o ser demasiado barato o ideal era ser mais caro mas estava-te aqui a pedir para imaginarmos o oposto em que o humor era a vida de base não tem acesso ao humor fácil o humor sai-te caro é um mundo meio merda podia acontecer se o humor fosse demasiado caro às tantas ficava com um capricho de elites como é a pintura atualmente e a arte contemporânea voltava ao que era há 300 anos o humor é comédia etc eram peças quer dizer na altura dos Shakespeare eram peças para toda a gente voltava ao ponto em que estava há 200 anos era só passado nos grandes teatros esse salto é complicado esse salto de és bom mas o teu nome ainda não acompanha a tua eficácia na atuação porque aí jogas com as perceções o público ainda não te percepciona como grande humorista como é que isso se faz? aquela dicotomia do ter graça versus cair em graça mais vale parafraseando não sei quem mas alguém mais vale cair em graça do que ter graça para fazer essa progressão que na prática não devia ser preciso para conseguir viver da comédia e do stand-up em Portugal ou em qualquer lado do mundo mas na prática é o que é preciso cair num estado de graça porque até lá é um espetáculo de cada vez 30 macacos de cada vez é uma boa luta mas sei lá não paga as contas não sou muito a favor do rendimento social único nesse sentido e isto dito por um beto agora penso a perceção que o público faz da arte se é boa ou não é um problema bem complexo podemos chegar à conclusão de que o público afinal não querendo contestar aquilo que disseste há quase 30 horas de que o público não é burro mas há aqui qualquer coisa que se movimenta num terreno com poucos contornos com poucos nomes está tudo muito difuso há uma experiência que já disse aqui há não sei quantas conversas não sei se foi Beethoven em relação a este estatuto em relação a este estatuto e a forma como o público percepciona a obra neste caso de Beethoven fizeram esta experiência puseram Beethoven e puseram um compositor anónimo e então as pessoas ouviram Beethoven e saíram quando deu o compositor anónimo só que o que é que sucede? houve uma troca de facto as pessoas estavam a ouvir o anónimo e saíram com o Beethoven o poder do nome fazendo um paralelismo para a minha vida pessoal aconteceu uma coisa parecida com isto não foi provavelmente uma troca mas a questão das pessoas irem à procura do nome porque aquele nome tem atrás disso coisas e valores que as pessoas vão à procura independentemente da arte no outro dia fui abrir um espetáculo da festas da juventude de Argoncilho fui fazer aquela animação de begué malta manuar junta de freguesia salva de palmas belas famílias que temos aqui temos um lindo dia de sol pronto este registro que cansa só de recordar mas atenção foi divertido qual é que era o maior o fator atativo da festa era o Irã Costa estás recordado estou estou é o bicho é o bicho é o bicho atenção nem era só o Irã Costa era o bicho tanto que imagina a malta estava claramente com a energia do tipo não não aceitamos nada antes do Irã Costa eu até fui fazendo coisas a malta até foi rindo até estavam bem foram artistas no meio não correu bem porque a malta queria era o bicho do Irã Costa sobe a palco do Irã Costa e a malta fica defraudada porque ele não canta automaticamente o bicho estás a ver tipo ele a cantar coisas do álbum novo estamos a falar de em termos de experiência sensorial era do género tu durante a música ouvias tipo ele e as bailarinas aos saltos ia bater com os pés na madeira do estás a ver ali tudo tudo está a bombar o beat a batida da coluna pá 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 acabava e era abissal o silêncio as pessoas ficavam do género não eu vim aqui foi para ver o bicho menos do que isso não aceito extrapolando em relação a isso que estavas a dizer muitas das vezes as pessoas não só os nomes mas também conceitos e subalíneas dos nomes e das ideias que estão subjacentes às pessoas aceitam isso e vão à procura disso mais do que experienciar a própria arte não só o nome quando um humorista fica por vezes por sua iniciativa porque se demora num certo conceito mas por vezes é a percepção do público para o público aquele humorista para retomar um tema que há pouco falaste do humorista negro que pode ter sido humorista negro mas entretanto já fez mil coisas diferentes para muitas pessoas ele continua a ser aquele do início o Rocha até aos dias de hoje na cabeça das pessoas é a merda filho da pundunha não sei o que é e conta-no dotas não é verdade não é verdade não há grande coisa a fazer assim que uma grande fatia da população guarda um retrato de ti é pá dificilmente vai arrancar e pôr lá outro é preciso ou a paciência ou o tempo ou acontecer uma coisa totalmente diferente eu acho que é muito é muito eu até agora tenho achado que é muito o acaso sim há uma tipo sei lá há uma pessoa que tem uma opinião de ti que tu desgostas deixas a pessoa na vida dela porque não há outra hipótese mas ficas irritado com aquilo ao fim de alguns anos a pessoa magicamente retorna e com uma opinião mudada de ti sei lá eu tenho isso um bocado agora com o stand-up porque eu estou nisto há coisa de um ano e vai fazer dois anos para o mês que vem portanto um ano e onze meses menos meses de pandemia etc e há a malta que guardou um bocado a opinião de mim que tinham nem quando eu era apenas um jovem médico cientista que queria ser o melhor médico do mundo muito certo muito tipo muito golo-orientado no trabalho muito muito trabalhador muito estudioso essas merdas todas e de repente tipo tropeçam numa piada minha de um sítio qualquer e de repente o Zé já não é nada disto já não é nada daquela cena e se calhar até já fazia stand-up há algum tempo e eles já sabiam o que ia fazer stand-up há algum tempo foi só um momento de acaso para mudarem a imagem é frustrante como o caralho porque não dá para mudar a imagem quanto sequer tens pouco domínio sobre isso e azar dos azares um bicho pode dar lugar a outro bicho sim quando tentas demasiado mudar uma opinião depois de repente às vezes não muda para a que tu queres aquela cristalização muda para outra continuas partilhado por aquela imagem que tem em ti mudou mas continuas preso ou outra imagem lixado aqui em jeito de final praticamente não falámos de ti pegando o podcast em que participas ao castigo mas antes de ir ao castigo salvo seja isto assim neste fica estranho o que é que leva um humorista a fazer um podcast tempo a mais e opiniões a mais acho que é um misto entre os dois neste caso de um concreto do castigo foi um convite do Pedro Gabriel ele tinha mais ou menos a ideia e o conceito convidou-me a mim e à Catarina que é minha parceira devido a passoar um bocadinho mais velho para fazermos a cena e é isso pronto neste caso quem tinha mais opiniões para partilhar era o Pedro como se denota pelo conteúdo mas no fundo esta experiência em concreto tem sido mais na ótica disso temos nos divertido muito a fazer aquilo partilhar ideias e coisas desse género em termos meta o que é que leva um humorista a fazer um podcast é isso opiniões a mais e tempo a mais este cenário em que um humorista começa um projeto desses e chega à conclusão que não tem opiniões acontece muitas vezes imagina eu estou agora a ter contigo e eu estou a pensar eu a seguir vou tentar gravar porque eu já estou há um ano com a ideia de gravar um podcast meu tipo a sol só áudio aquele conceito básico estou há um ano com isto e volta e meia vem uma vontade e eu estou aqui a falar contigo e eu estou do género mano eu tenho boas merdas para dizer tipo tenho coisas tenho opiniões vou gravar mas eu tenho a certeza absoluta que se eu me sentar à frente do micro e tiver 10 minutos a falar vou ficar do género eu se calhar não tenho tantas opiniões tipo não tenho acho que é um processo muito constante e volta àquela coisa que tínhamos falado no início do pá já foi tudo falado aquela sensação de que já foi tudo falado há sempre qualquer coisa nem que seja um olhar novo sobre as coisas eu não sei se é muito próprio da comédia mas também eu acho que isto é mais próprio da poesia por vezes as coisas já foram ditas mas a melhor forma de as dizer ainda não foi feito há ali qualquer coisa que pode ser palavras a mais já foi dito mas quando foi dito tinha palavras a mais ainda não é aquela forma que vai ficar na história vá digamos assim sim a frase ainda está desconexa há qualquer coisa que falha pode ser dita com um aforismo sem ser na mensagem direta ou uma metáfora meio velada sim 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 concordo afinar isso é notório se pegares num livro de citações pegares em ideias mais ou menos célebres há ideias que ocupam um ser humano desde o início quando pegas numa ideia sei lá há uma ideia também de um comediante terêncio latino que é nada do que é humano e é estranho esta ideia tentares procurar a trajetória desta ideia encontras coisas antes e coisas depois o que é que podes dizer terêncio provavelmente encontrou a melhor forma de a dizer e é por isso que ele é recordado não foi o pioneiro não foi ele que se ocupe o pensamento encontrou foi a melhor forma de dizer aquilo isto também é importante as coisas já foram ditas mas ainda não foram ditas da melhor forma e só isso já já faz uma diferença do caneto é nessa vontade de partilhar coisas que se acha que tem para dizer mas depois no fundo se calhar não somos todos terêncios quando te ouves após a gravação é um belo exercício de humildade perceberes que afinal supondo que te consideraste bom quando estavas a gravá-lo epá afinal dei aqui calinadas afinal há aqui muletas algumas se calhar já sabia que existiam outras não e isto também pode minar porque às tantas estivessem para pensar nisto depois o teu discurso não sai correto exato sim não sai fluido há um fosso entre a palavra escrita e a palavra dita tens de saber lidar com isso amém amém para terminar queres motivar as pessoas ou desmotivar as pessoas tenho nos últimos episódios deixado esta aqui no ar tens estas duas hipóteses podes dizer uma frase motivadora ou algo que desmotive que pode ser para um público em geral ou podes dizer para os humoristas uma frase motivadora ou desmotivadora ou podes dar as duas se quiseres é pá eu devia ter preparado qualquer coisa uma frase motivadora ou desmotivadora o que é que achas que faz falta para motivar o humorista português todos começamos em sítios diferentes eu acho que isto é uma das mensagens que falha muito no início eu sinto muito isso há disparidades que têm a ver com sincronias em termos de personalidade há pessoas que são mais engraçadas no sentido tradicional menos engraçadas que têm ideias que são mais engraçadas ou menos lá está todos começamos em sítios diferentes onde queremos chegar é o objetivo não querendo soar muito PT de Instagram estás a ver não interessa onde é que começas não interessa onde é que queres chegar pronto aproveitando isso para motivar os humoristas aí existe um caminho é diferente para todos todos começamos em sítios diferentes é aguentar para desmotivar não tens nada para desmotivar o caminho é longo como o caralho acho que é para toda a gente é longo como o caralho se tiveres azar ainda vai ser mais longo para ti é pelo amor à arte mesmo a única pergunta que eu tinha aqui apontada era aquela do podcast o que é que faz um humorista ter um podcast tudo o resto foi surgindo o que é que faz de uma conversa uma boa conversa tens dois minutos os dois lá dois minutos eu sei eu sei não há uma certa eu estou com uma luta interda de responde direito há uma resposta certa e eu diz é não há uma resposta certa isto é uma pergunta super tranquila mas já opa o que é que faz de uma conversa uma boa conversa um copo de whisky na mão e um pianinho a tocar por trás não mas é é uma conversa eu acho que é uma conversa onde as duas pessoas aprendem qualquer coisa ou um sobre o outro ou sobre o mundo idealmente esta foi motivacional estás a motivar demais tu já o que é que faltou nesta conversa eu acho que foi tempo pá porque estávamos a encadear umas ideias muito fixas eu sinto que é isso um bocado que a malta eu por acaso assumo não ouvi os últimos episódios mas eu sinto que é isso que falta sempre nestas conversas é mais umas horitas para de repente eu sinto que daqui a um bocado estávamos a curar o cancro não curamos o cancro por falta de tempo por uma questão de meia horinha meia horinha não curamos o cancro sim mais uma horinha resolvíamos os conflitos bélicos em todo o mundo e se tu disseste na conversa eu acho que foi uma cena que que me ocupava no outro podcast que eu tenho ao início que eu gravo só esta questão de ficar sempre alguma coisa por dizer por exemplo muitas das coisas que nós dissemos bifurcaram alguns e nós escolhemos um caminho e outro caminho ficou por explorar mas temos de aprender a lidar eu acho que é uma cena que demora e custa e sobretudo hoje que não sei se tem a ver com medo do ridículo mas deixar coisas no ar no podcast é sobretudo quando alguém tem uma veia de jornalista de querer fechar as coisas é uma ambição como outra qualquer mas bem vistas as coisas é impossível fechar seja o que for é uma ambição pueril se os temas forem explorados dão lugar a outros temas por sua vez dão lugar a outros temas não dá para fechar nada seja humoristicamente seja filosoficamente seja de que forma for tu não consegues esgotar uma maçã uma maçã infinita sim 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 metaforicamente sim é pá concordo piamente tenho ainda muitas coisas de criança nomeadamente isso nomeadamente isso eu sinto que no fim de cada conversa se a conversa durasse o suficiente eu ia curar o cancro íamos curar o cancro eu acho que a humanidade está melhor assim com o cancro por caso contrário imagina que vivíamos numa sociedade em que o cancro desaparecia muita gente no twitter não teria o que dizer aos humoristas ficavam sem sem deixas o que é que imagina-se dia em que a cura para o cancro para todos os cancros era apresentada sempre o científicar havia pessoal que estava à meio da frase o insulto desejo que tenhas oh merda já não dá e agora e agora porque só morre é meio estranho é muito genérico revela a falta de carinho cancro e carinho são coisas que estão muito de mão em dado de certeza tem de existir uma espécie de brainstorm pessoas que ofendem humoristas o que é que nós desejamos agora o cancro já foi a cida é o que é que já está mais ou menos eu acho que é o prato clássico do e se acontecesse isso até aos teus pais esse vai ser sempre o eterno que é aquela noção de equilíbrio do se desejas isto a alguém ou se fazes piada sobre isto a alguém ter isto então é que tipo era bom que acontecesse igual que é pá é tão criança esta ideia é tão criança são crianças aos berros isto sai fora da gravação mas acho que pode ficar gravado fica sempre fixe na gravação se tivesse que dar nomes que podem ser humoristas ou outros pessoas para futuras conversas fixe ou então pelo contrário são pessoas de merda mas que achas quero só te lixar olha Tomás Matos já agora vou fazer publicidade aos meus colegas de projeto Tomás Matos e o Rodrigo Duarte Hugo Scapans de Melo estamos a fazer um projeto que se chama Ifs North Solo bota acima ou bota abaixo tipo um espetáculo de stand-up estamos a estamos a tentar vender tipo em spots no país ainda não está muito nas redes está muito disseste no país país Portugal Portugal nós estamos a trabalhar mais em França mas Portugal já está saturado sim a malta não tolera o nosso humor estou a brincar estou mais focado em Marrocos Marrocos é que está a dar Marrocos é muito forte em termos de humor da noite é muito forte em termos de humor da noite Tomás Matos Rodrigo Duarte e o Scapans de Melo três pessoas muito fixos para ter conversas são estás a ver aquelas pessoas que têm camadas com as cebolas aquelas pessoas que surpreendem-me porque parece uma cena e depois não é nada três pessoas que eu gostei muito de conhecer mas isso no fundo não são todas as pessoas eu acho que há muito sim mas há camadas como nas cebolas não interessam tipo sei lá há uma camada que é a camada que tem um prazerzinho ligeiro para fazer impostos isso aí não interessa a ninguém eu estou a dizer tipo imagina sei lá tipo o Tomás é um apreciador de música clássica que te consegue ter uma conversa a contar uma história de como conseguiu ponderar as cuecas da avó dele num posto de eletricidade estás a perceber esta dicotomia de dicotomia de mano da lixa mas que te consegue comentar a melodia de um barro um gajo muito porreiro por exemplo vai das cuecas das cuecas que estavam num posto de eletricidade até barro é um belo salto é exatamente aí que se penduram as cuecas das velhas postos de eletricidade é mesmo aí de certeza que havia pessoas a fazer mal e agora já sabem uma recomendação agradeço a confiança não podes dizer se tiveres mais ah não pensei que ias dizer mais um eu estou aqui imagina eu estou neste momento no meu quarto e no meu quarto eu penduro os meus posters com os artistas por um momento por um segundo um breve segundo pensei que tinhas posters dessas pessoas que acabaste de mencionar e é isso não era bem engraçado é que ainda mais tenho os ospares estás a ver que é muito estranho tenho aqui os meus cartazes das noites que organizo no ponto 2 estava aqui a ver nomes que olha o Pedro Gabriel o Pedro Gabriel também era já falei já tiveste conversado ainda não ainda não pronto o Pedro Gabriel também recomendo muito é um gajo que lá está olha outro é um moço de carraseda de anciães não é um transmutano qualquer pois sabe falar espanhol sabe falar espanhol sabe muito mais ou menos já fizeste promoção às tuas cenas mas se há alguma coisa queires promover o Ex-Norte-Sol o Ao Castigo o podcast também já referenciaste obrigado já agora que temos no Youtube no Spotify e no Apple Podcasts podem ir ao link que eu estou aí do meu no Instagram arroba o José Pedro Rodrigues estou assim em todas as redes e é isso acho que não tenho acima nada no prato neste momento se me quiserem encontrar pá o Urtizense do Hospital Santo António faço segundas-feiras se tiverem ecografias para fazer é comigo está bem? já tiveste experiências em que pessoas vieram ter contigo sabendo a tua vida dupla de humorista? não não, não, não graças a Deus não porque eu faço muita ecografia escrotal é complicado achas que o humor não sobrevive ao escroto? é pá eu acho que se faz muito mais humor do escroto do que pá é muito traumatizante eu tenho muitas histórias tenho muitas histórias estás a dizer que os limites do humor é o escroto? é o escroto os limites do humor é o escroto só super rápido eu conheci um dos sub-CEOs da Google a fazer a macografia escrotal o jovem tinha um problema no testículo e foi lá fazer a macografia e pronto e estendeu-me um cartão e eu fiquei pronto sim senhor já me pagaram um café por menos daqui está um escroto como deve ser um escroto milionário é um escroto milionário há muita gente a falar atualmente sobre escrotos na comédia pá não mas acho que por alguma razão com pena minha é uma coisa que com pena minha há uma ideia que é do campo da erudição mas que desce cá abaixo que é uma ideia do Humberto Eco tinha esta ideia e acho que é acertada que a forma como o escritor escreve depende muito das calças que veste a forma como os peculhões estão aconchegados dita o escritor de peculhões à larga és um escritor se tiveres os peculhões apertados escreves de outra forma eu acho que falta ver esta relação entre arte e escroto e escroto e costuras das calças acho que também é um problema muito importante sim sim eu acho que serás um determinado comediante se vestires calças apertadas e serás pelas palavras do Humberto Eco um comediante completamente diferente se tiveres outras calças no fundo no fundo são as calças que ditam a tua comédia e não andas muito longe da verdade diz-me a que primarco vais e eu diria quem és é exatamente isso acho que não foge muito à verdade espero que tenhas gostado da conversa gostei muito gostei muito muito agradável falas muito pouco de escroto neste podcast ativistas para tudo e mais alguma coisa falta o ativista do escroto e se ninguém quiser pegar nisto sou eu alguém tem de o fazer há sacrifícios pela arte eu acho muito bem tenho de atualizar a bio no twitter ativista do escroto ativista do escroto ativista do escroto Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.